Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o amigo Anthony Wright aqui, já é conhecido, velho amigo de longa data já. E dito que eu devo ter te conhecido por quase uns 20 anos, né? Eu acho que sim, deve ter sido 2000, acho que quase 20, 2006, 2005, acho que foi isso mais ou menos. Quase 20 anos que eu conheço o Anthony. Antes de iniciarmos nossa conversa, passar aqui os patrocinadores. Temos a Escola da Verdade Histórica, você que está cansado da lenga-lenga marxista, está aí a solução, Escola da Verdade Histórica. Tem o B-Way, método de inglês do Jonas Bressan, que aliás está em promoção, não perca 50% de desconto até o dia 14. Então agora chega de desculpa e assina logo a B-Way, meu filho está fazendo, está gostando bastante. Vamos lá? Tem o meu método de estudo, método ler. Sei que também está preocupado com a situação econômica do Brasil, que é investir no exterior, está aí, Guardian Trust Capital, para investimentos no exterior. E por fim, recomendo o escritório do Dr. Daniel Toledo, para quem quer emigrar, já desistiu do Brasil, quer emigrar para os Estados Unidos e Europa. Então consulte o escritório do Dr. Daniel Toledo, está no link, está na descrição. E tem mais de 20 anos de experiência na área. Bom, muito bem. Antônio, se apresente aí para quem ainda não te conhece, fala aí um pouco da sua carreira e da sua trajetória. Bom, olá a todos que acompanham aqui o podcast Caravela. Estou aqui com o Marcelo, como ele falou, a gente já se conhece há quase 20 anos. Eu sou formado em Direito, fiz Direito na PUC Paraná, lá em Londrina. Depois terminei o curso e voltei para São Paulo, sou paulistano. E aí eu entrei na PUC São Paulo, com grandes expectativas de estudar Filosofia, na área de Filosofia do Direito. Fiquei lá dois anos, depois posso até contar umas histórias curiosas da minha experiência na PUC. E depois disso, eu consegui uma bolsa de estudos para morar nos Estados Unidos, onde eu fiquei cinco anos. Fiquei quatro anos estudando lá, numa pequena universidade católica chamada Thomas More College of Liberal Arts. É uma faculdade que tem uma só graduação, que é em Artes Liberais, em Educação Clássica. E eu fiquei lá até 2017. Então, eu fiquei de 2013 a 2017 na Thomas More. Depois, fui dar aula numa pequena escola católica chamada Ville de Marie, que seria a Vila de Maria, a Cidadela de Maria, no Arizonas. Então, na outra costa dos Estados Unidos. E depois, eu também acabei indo para Israel seis meses. Aí era para ficar lá mais tempo, acabei ficando seis meses em Israel, trabalhando e estudando. E depois, eu voltei para o Brasil em 2019, onde eu tive a alegria, de certa forma, de trabalhar no Ministério da Educação, na Secretaria de Alfabetização, por praticamente quatro anos, um pouco menos de quatro anos, de 2019 até 2022. E aí, eu tenho atualmente trabalhado na área da educação, mas voltado à educação clássica, na parte católica também, com o Instituto Newman de Educação Clássica e também com a Farol da Fé, que é um projeto que eu tenho com outros amigos em relação à catequese paroquial, familiar e também escolar. Basicamente, seria isso. Muito bom. Fala um pouco da sua experiência lá no MEC. Bom, o MEC, eu até brinquei antes com o Marcelo, que o MEC foi uma experiência que ainda eu acho que estou digerindo, vamos dizer assim. Eu entrei lá em janeiro, então, praticamente, bem no comecinho, e saí, acho que foi setembro, o ano retrasado já. E é uma experiência que, assim, não é todo dia que você vê três ou quatro ministros saindo, né? E aquele efeito dominó quando o ministro sai, porque tem uma equipe, o ministro chama a equipe dele, e aí, quando o ministro cai, em geral, aqui cai a todos os outros secretários e aí todos os outros cargos comissionados, e assim vai. Aí é necessário reconstruir, vamos dizer assim, o ministério. Então, no comecinho, o primeiro ministro foi o Vélez, e aí não deu nem 100 dias de governo, nem 100 dias dele, ele saiu. E aí ficou aquele momento meio, e agora? Eu lembro que eu tinha alugado um flat, e o meu primo, que é diplomata, ele que estava em Brasília e depois foi morar na China, está na China hoje em dia, ele me contou uma coisa muito engraçada. Ele falou, ó, quando você chegar em Brasília, aluga um flat, fica três, quatro meses para você sentir a cidade, sentir o emprego, e depois você sentir onde você vai. E eu acabei indo para nenhum lugar, porque o flat era algo que eu podia sair da noite para o dia se acontecesse outra coisa, assim. Mas foi interessante ver isso, foi aquela pressão no início, e também pressão da mídia, dos jornais, enfim. E aí, mas a gente acabou, nós acabamos sendo o único grupo de resistência, vamos dizer, o grupo que se manteve no MEC do começo ao fim. Eu, para quem não sabe, eu era chefe de gabinete da Secretaria de Alfabetização, o secretário era o professor Carlos Nadalim, então ele era o chefe direto, e aí em cima dele tinha o ministro. O MEC era dividido em várias secretarias, então, para quem não tem noção de ministério, imagina uma grande empresa gigante, e aí você tem vários departamentos. Então, o MEC é um pouco isso, o Ministério da Educação, como qualquer ministério. Tem um departamento que é de jornalismo, que responde perguntas da imprensa, tem um departamento jurídico, que seria a Conjur, tem também um departamento que é os assessores do ministro, e aí tem vários departamentos. Eu estava na Secretaria de Alfabetização, que seria um departamento. Tinha a Secretaria de Educação Básica, tinha o ensino superior, etc. São quantas secretarias? Agora, nessa nova resolução do governo atual, eu não sei. E deu uma inchada. Então, é que eles mudaram. A Secretaria de Alfabetização que eu estava, acabou, né? Acabou. Acabou. Durou o tempo que nós estávamos lá. Voltou para ser a SASE, que era a Secretaria de Articulação. Então, acabou. Mas, eram várias secretarias. Na época, mas sempre foi. O governo sempre foi grande, né? Tem cargos que não dá para tirar, porque são cargos de pessoas que estão em concurso, né? Então, por mais que pode inchar em algum sentido ou outro, o certo também deveria ser respeitar o orçamento deixado. Então, mesmo que inchassem mais ministérios, o orçamento deveria ser o mesmo, né? Porque isso deveria já ser algo estipulado antes. Mas a experiência foi interessante, porque realmente mudou. Assim, vamos bem de forma objetiva, né? Para quem está assistindo. Eu acho que a experiência foi muito interessante no sentido que você começa a olhar o Brasil real, né? O Brasil concreto. Então, a realidade educacional, quando você olha para uma política pública, é muito diferente de quando você olha como particular. Então, é diferente eu olhando, se eu fosse casado, tivesse meus filhos, esposa. Aí, eu escolhi uma escola. E aí, se você tem uma redão um pouco melhor, você já vai pensar, vou colocar em uma escola particular. Quem está em São Paulo vai pensar naturalmente, ah, onde é perto da minha casa e onde vai passar no vestibular. E aí, se a pessoa vem de algum credo, seja católico, protestante, judeu, vai pensar provavelmente numa afinidade moral, religiosa, levando em conta trânsito e dinheiro, né? Geralmente, é esses os critérios. Quando você está na administração pública, e, no caso, quando eu estava lá, você começa a olhar o Brasil de um outro ponto de vista, né? Você vê o macro. E uma coisa que, para mim, marcou muito foi que eu acho impossível, hoje em dia, mudar o Brasil sem mudar a educação pública. Você pode ter ótimas escolas particulares, mas, sem você mudar a educação pública, você não vai mudar o Brasil. E o fato é muito simples, porque a maioria das pessoas estão em educação pública no Brasil. Então, eu não consigo ver que é possível você mudar o Brasil se você não conseguir uma educação pública realmente de boa qualidade. Então, realmente, é uma coisa que me tocou bastante. Você vê a necessidade, realmente, de uma boa política pública para mudar a nossa realidade, não só moral, ética, que é uma preocupação também, se não a mais importante, mas para dar o básico, né? Acho que é necessário você conseguir fazer as pessoas lerem, escreverem, contar, somar, que seria o caso. Enfim, então, eu acho que isso é uma coisa que me sensibilizou, tá? Coisa que não era sensibilizada, é que eu não tinha muita... Eu sempre estudei em escola particular, então, eu nunca tive esse olhar para... Do ponto de vista público, né? Do ponto de vista público, né? De cima para baixo. Exatamente, eu tive sempre o... Então, eu acho que quem mora em São Paulo tem menos isso, com exceção, talvez, quem trabalha no governo de Estado, na Secretaria Municipal de Educação, eu acho que quem, em geral, paulistano, pelo menos os meus amigos, nunca tiveram esse olhar público. Então, quando você começa a ter, você começa a ficar mais preocupado e você começa a ter também, não só preocupado, mas ter uma certa... Geralmente, gera uma tristeza. Eu acho que qualquer pessoa que se preocupa com o outro vê o estado que o Brasil está. Você pega os índices do PISA, por exemplo, o Brasil sempre está nas últimas colocações. Então, a gente acaba falando, nossa, é um trabalho árduo, que eu brinco que... Eu acho que ninguém tem a solução perfeita para como melhorar a educação no Brasil. E como é que era a burocracia lá? As coisas eram ágeis? Conseguia fazer ou a burocracia travava? Eu acho que o maior problema nosso é que a gente sempre estava apagando incêndio, muitas vezes. Então, de um lado, você tem que construir uma política pública, que tem que ser... Ou seja, você tem um orçamento, você tem que saber executar o orçamento. Do outro lado, você tem que fazer algo acadêmico, técnico, que funcione na ponta, porque quem vai executar nesse âmbito da alfabetização, no nosso caso, era o município. E, em alguns casos, pode ser o estado também, na parte da alfabetização. E aí você tem também todo o trâmite, que você, obviamente, tem processos algumas vezes licitatórios, talvez. Tem que aprovação de outros órgãos, de repente, para conseguir, seja o FNDE, de repente o INEP. Estou falando em formas gerais, tá? Se a Educação Superior tem a CAPES também, que trabalha em parceria. Então, você tem todo um trâmite que existe uma burocracia natural. Eu não sei se esse era o pior ou o mais difícil obstáculo, tá? Eu não sei se a burocracia, eu acho que é um dos problemas, mas eu não sei se é o maior problema. Agora, esse, obviamente, a burocracia é diferente de quando você está em uma empresa que você pode mandar... Por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui de burocracia. Contratar alguém. A gente não pode simplesmente chegar e quero você. Então, você tem cargo comissionado, que todo mundo fala, ah, é puxadinho, mas não é isso. De fato, você precisa de pessoas para que você confie, para estar em um órgão. E você também tem algumas pessoas que você pode abrir edital para contratar, né? Então, aí tem os critérios que você vai colocar lá, técnicos, e aí tem uma seleção, processo seletivo. Para nomear alguém em um cargo comissionado, você tinha o nome da pessoa, aí vem, aí você aprova, aí sobe para o ministro, ele vai lá, aí depois envia para o Planalto para ver se o nome está ok, não está ok, se tem alguns antecedentes criminais, todo aquele processo natural que tem em qualquer governo. Aí depois volta. Todo esse procedimento podia demorar três semanas, um mês. Então, assim, era complicado. Então, aí ficava aquele cargo, você tinha que esperar e vinha. Então, às vezes, a gente vai demitir alguém, talvez, aí vai demorar. Você fala, nossa, a gente vai demitir, compensa demitir a pessoa, vai demorar um mês para vir outro. Então, você tinha que já ter outro para você poder demitir alguém. Assim, mais ou menos, tinha isso também. Então, tinha essas burocracias. E a burocracia sempre vai existir no governo, né? Assim, acho que é inegável que você não pode simplesmente... Na época da pandemia, por exemplo, a gente não tinha, às vezes, para fazer uma transmissão, né? O Ministério não tinha várias câmaras para a gente conseguir fazer home office. Não tinha computador para mandar algumas pessoas para casa durante a pandemia. A gente não podia fazer lá, comprar mil computadores, todo mundo tem computador em casa. Nem todo mundo tinha um laptop em casa. Não tinha câmera em casa. Então, se for uma empresa normal, você vai fazer o quê? Ah, está aqui várias câmaras, computador, todo mundo vai para casa, acabou. Então, assim, tem detalhes que a gente não pensa que são complicados, né? E você simplesmente fazer um... Comprar alguma coisa sem licitação, tem também um procedimento para você ter autorização para comprar sem licitação. Enfim, estou dando aqui uma historinha só para ter ideia que... Não é fácil. É, que não era fácil. Agora, quando se fala em educação do Brasil, já vem em mente a nossa figura adorável, Paulo Freire. Que eu acho que é o patrono, né? É, o patrono da educação no Brasil. Bom, Paulo Freire sempre é uma pessoa, é uma figura controvertida, né? Porque do lado, vamos dizer assim, se for separado do lado da esquerda, ele é visto como um ídolo, como mártire, de certa forma, pelo exílio dele, né? Numa época. Você pode falar até melhor, porque você conhece a história do Brasil bem melhor do que eu. E, do outro lado, pelo lado, vamos dizer, libertário ou pelo lado da direita, conservadores, tradicionais, vamos colocar assim, desse outro lado, ele é visto, eu não diria como um vilão, mas ou como vilão ou necessariamente como uma pessoa que destruiu a educação no Brasil como um dos piores educadores. Eu acho que eu estou, obviamente, se for pôr nos dois espectros, eu estou desse lado da direita, né? Mas eu me qualificaria de forma um pouco diferente. Eu tive, durante os últimos anos, eu nunca tinha lido Paulo Freire, até quatro anos atrás. Eu nunca tinha, eu tinha escutado quem ele era, claro, mas eu nunca tinha lido nenhuma obra dele. Então, eu cheguei a ler três obras do Paulo Freire, que não são, ele tem mais que isso, eu sei, mas mais que três já estava sofrendo um pouco. Mas li do começo ao fim, sendo duas obras mesmo, e outro livro era uma coletânea de entrevistas do Paulo Freire. E o fato que eu não... Qual que você leu? Pedagogia do Oprimido? Ah, eu tenho até aqui, Pedagogia do Oprimido. Que é o clássico dele. Pedagogia do Compromisso e Pedagogia da Autonomia. Até escrevi aqui para lembrar tudo de três minhas anotações da década que eu li a obra dele aqui. Então, li essas três. A do Compromisso eram palestras, entrevistas, na verdade, né? E eu acho que fica claro, assim, no caso do Paulo Freire, que ele era muito mais um panfletário político do que um educador. E eu não estou aqui para denigrir a imagem dele, é um fato, eu acho que todo mundo vai ver. Porque quando você olha hoje em dia para a metodologia, Paulo Freire, ou metro, o estilo Paulo Freire, você não vê escolas que têm isso, né? Não sei, você não conhece nenhuma escola que fala, não, eu adoto o Paulo Freire de educação. Eu não conheço, pelo menos, nenhuma escola. Ele criou uma áurea, vamos dizer assim, né? E essa áurea meio que leva, né? O Paulo Freire é um grande educador, revolucionou o Brasil. E ele mesmo, quando você pega os escritos dele, até tem aqui algumas situações, né? Que eu posso até ler depois, para ficar claro. E aí eu faço a referência de onde eu citei isso, para ninguém achar que eu estou colocando palavras na boca do Paulo Freire. Ele tinha uma meta política, né? Ele tinha uma ideia de militância política. Militância política na qual a educação era o meio, né? Exatamente. Então, assim, ele tinha claramente... A minha meta é uma revolução política, talvez de uma forma não necessariamente usando armas, mas de uma forma mais grameciana, talvez, que eu pode colocar, ou uma forma um pouco mais pacífica, para a conscientização dos jovens e adultos para uma revolução. Agora, claro, né? Você pode... Essa conscientização, você poderia falar, não, mas era necessário, era bom. Eu, obviamente, acho péssimo, acho ruim a forma que ele tinha. E eu parto do princípio da visão que ele tinha mesmo de cosmológica, antropológica, do que ele tinha do ser humano e o fim do ser humano. Então, o Paulo Freire tinha uma ótica errada, equivocada. E eu acredito que ele ganhou muita voz exatamente porque ele saiu do Brasil, né? A história do Paulo Freire é interessante, porque ele saiu do Brasil, passou um tempo no Chile, depois foi para a Suíça, se não me engano, passou na Europa há muito tempo. Trabalhou na ONU, né? Ele trabalhou na... Exatamente. Uma coisa ligada à ONU, né? É, uma coisa ligada a esses órgãos internacionais. Eu não me recordo agora, se foi à ONU. Então, era uma pessoa que ele acabou ganhando muito destaque, né? E foi financiado, né? Então, tem isso também. Ou seja, grupos financiavam ele, entidades financiavam ele. Você sabe alguém que financiou ele? Então, eu lembro que, de cabeça assim, eu não sei, posso depois olhar aqui e tentar responder. Mas eu sei, eu sei, por exemplo, mesmo as faculdades internacionais americanas davam, onde ele ganhou vários doutores honoris causa também, lá fora. Quer dizer, davam prêmios para ele e não adotaram o método dele. Exatamente, é. Mas tem que ter... Eu vou pegar aqui algumas citações, porque eu faço questão. Fique à vontade. Então, eu vou propriamente pegar o que ele fala, tá? Para a gente entender a parte um pouco mais teórica. Depois a gente vai para a parte um pouco... Pode ir depois um pouco na parte prática do Paulo Freire, porque ele foi secretário de Educação em São Paulo, né? Foi, foi secretário. No tempo da Erundina. Então, vale a pena lembrar que ele podia ter posto em prática, na forma política pública dele, que ele não... Então, isso é outra história. Vamos por parte teórica para depois, como ele foi fazendo parte de um cargo político. Então, como ele define, na palavra dele, tá? Na obra dele. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo de opressão e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. E o segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Em qualquer destes momentos, será sempre a ação profunda, através da qual se enfrentará culturalmente a cultura da dominação. No primeiro momento, por meio da mudança da percepção do mundo opressor por partes oprimidos. Na segunda, pela expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora. E que se perceberam como espectros míticos na estrutura nova que surge da transformação revolucionária. Então, você vê que você tem como pano de fundo a ideia marxista, de ter o proletariado... O opressor, os oprimidos, a ideia da libertação... Exatamente. Então, é uma questão... Você vê nitidamente isso. E ele fala, mesmo depois, em outra parte aqui, da minha parte... Isso foi uma entrevista que ele concedeu em 1966, 8 de agosto. Posso depois olhar o jornal aqui que citei. De minha parte, não tenho dúvida de que a confrontação não é pedagógica e sem política. Não é lutando de forma pedagógica que vão mudar a pedagogia. Não são os filósofos da educação os que mudam a pedagogia. São os políticos. Sobre a pressão que vão fazê-lo se os pressionamos. A educação é uma prática eminentemente política. Daí a impossibilidade de que se implementaram a pedagogia neutra. No fundo, não há neutralidade. Para mim, repito, esta é uma luta política. Então, assim, quando você lê o Paulo Freire, uma coisa... Não dá para falar que ele é desonesto com os propósitos. Então, é uma pessoa de convicção. É uma pessoa que tem uma finalidade, tem um meio para conquistar essa finalidade. E ele tem fibra, ele tem, ou seja, ele tem os seus, entre aspas, virtudes. Agora, o que falam que ele não tinha uma proposta política, que é um educador, a pessoa está sendo mentirosa. Porque, de fato, ele tinha uma proposta muito claramente política. E não era uma pessoa que visava. Ou seja, traduzindo em Meuse, ele defendia que o MEC e outras instituições de ensino tinham que ser instrumentalizados em prol de uma revolução comunista. É isso daí. É isso. Acho que está iminente. Você lê o... Está explícito que é isso aí. Agora, dentro dessa estrutura de Paulo Freire, ele tinha algum método, assim, por exemplo, igual FEA, FA, método fônico, método construtivista, método tal? Ele escreveu alguma coisa sistematizada na área da pedagogia ou não? É, eu sinceramente desconheço, tá? Eu nunca vi ele escrever nada assim como uma cartilha. Eu sei que tem um caso, que eu vou até citar aqui, que dizem que foi um milagre que ele fez. Vou até olhar aqui a cidade, para não me confundir. Aqui, ó, tem as chamadas 40 Horas de Engicos, né? Do qual, em 63, do qual fala que foi aquele processo dele que ele conseguiu alfabetizar as pessoas em 40 horas, nessa pequena cidade. E aí virou como se fosse, saem vários jornais da época, em 63. Eu vou ler aqui o que foi, o que dizem sobre isso, né? Então, isso aqui são palavras minhas, esse trabalho que eu fiz na época, sobre Paulo Freire, para resumir a ideia. E depois eu vou citar aqui o estudioso Afonso Scoculiglia, que ele faz um resumo do efeito lá, né? Então, e também é interessante notar aqui, tá? Desse método dele, desse pensamento, o que gerou na prática, que tentaram-se, algumas vezes, fazer o método Paulo Freire, ou essa ideia de alfabetização em outros países e não deu certo, né? Então, não teve um sucesso internacional quando tentaram utilizar o método, entre aspas, Paulo Freire. Então, eu vou ler aqui qual foi o êxito ou a falta de êxito do Paulo Freire. Então, eu vou começar com as minhas palavras, nesse documento que eu escrevi para caráter pessoal, e depois eu vou citar algumas referências, assim, caso alguém queira continuar os estudos. Paulo Freire obteve êxito em quase nada no campo da educação. Muito se fala das 40 Horas de Angicos, em 1963, episódio divulgado por diversos meios de comunicação nacionais e internacionais, como a experiência educacional por excelência. Na época, jornalistas reportaram que Paulo Freire, por seu método inovador, obteve o sucesso de alfabetizar mais de 350 moradores em somente 40 Horas de Ensino. Então, olha isso, falavam que ele conseguiu alfabetizar 350 pessoas, adultos, no caso, se não me engano, a maioria, em 40 Horas. Assim, é algo... Nossa, sensacional, né? É algo assim, é algo que... Por isso que é praticamente um milagre, né? A experiência de Angicos, tal como o episódio ficou conhecido, hoje tem seus resultados contestados. O estudioso Afonso Scogulia, em seu caderno de resumos do primeiro encontro internacional do Fórum Paulo Freire de Educação, Detalhe o Fracasso. Aí abre aqui aspas. Nesse processo de intercâmbio, houve a constatação na prática da equipe paraibana de que as 40 horas previstas no processo de alfabetização eram insatisfatórias e pediam complemento pós-alfabetização. Tal constatação fez com que a Companhia da Educação Popular, o CEPLAR, elaborasse um livro complemento chamado Força e Trabalho para uma educação primária rápida de dois anos. Então, a partir de 1963, o CEPLAR, além de consolidar-se em Campo Grande, se expandiu na direção de cidades, vilas, sítios e povoados, marcado por os intensos conflitos entre as ligas camponenses e os proprietários rurais paraibanos. Então, a ideia era o quê? A ideia era tentar corrigir o que não tinha sido acontecido, que não aconteceu esse processo como tinha sido narrado nos jornais. E aí, tem um caso também de um autor chamado Kleber Eduardo dos Santos Dias, para quem está assistindo aqui, que ele contesta o processo de alfabetização do Paulo Freire que se deu em Guiné-Bissau. Ou Bissau, que fala em português. Em português se fala. Bissau. Bissau, né? E ele fala que foi um verdadeiro fracasso isso também. Ele fala assim, vou citar aqui, o Metro Paulo Freire mostrou-se uma verdadeira fraude, segundo o relatório oficial reportado por Linda Harassin. A organização e a formação de educadores começou em 1975. E, em 1966, os chamados círculos culturais organizados em vilas já contavam com mais de 200 alfabetizadores. Em 1980, ou seja, quatro anos depois, as autoridades contestaram que, dentre os 26 mil alunos envolvidos no processo de alfabetização, não se podia contar com nenhum a ser considerado como funcionalmente alfabetizado. Tudo que eu estou citando aqui, eu posso depois mandar para o Marcelo as obras, para se alguém quiser olhar. Porque, assim, eu estou citando fontes do que eu estudei. Então, assim, para deixar claro que eu não estou... A única opinião que eu tenho, que é realmente o Paulo Freire, tinha um método ineficaz, que dá para falar que é método de alfabetização, que hoje você não vê isso acontecendo. Porque, de um lado, se tivesse o método dele e tivesse escolas públicas, não está funcionando. Ou escolas, até muitas vezes, particulares, não está funcionando. E, por outro lado, a gente não escuta. Aqui eu estou adotando na minha escola o método Paulo Freire, aqui compre o método Paulo Freire, não se tem isso. Então, isso em um lugar, os lugares que tentou se aplicar fora do Brasil, parece que não deu certo em nenhum dos lugares. Então, de um lado ou do outro, a situação do Paulo Freire é essa. É complicado. Na parte teórica, pelo menos, na alfabetização, fica muito nítido isso. E aí eu vou mandar para o Marcelo poder deixar aqui. E na experiência dele aqui em São Paulo? Então, na experiência em São Paulo, vou pegar aqui também, eu não sou historiador, então, minhas datas, eu sempre pego esse aqui para as datas. Então, vamos lá. Vamos lá. Ele, o Paulo Freire, eu brinco que foi da ilusão ao desespero, a experiência do Paulo Freire no campo da educação. E eu sei que muitos que gostam do Paulo Freire vão ficar chateados com o que eu estou falando. Então, já estou assistindo aqui no comentário do YouTube, quando tiver o vídeo, alguém falando mal de mim, falando quem sou eu para falar mal do Paulo Freire. Mas eu não sou eu falando, são as próprias pessoas ligadas ao Paulo Freire, na época, que gostavam dele e falam que realmente a experiência dele como secretário da educação do estado de São Paulo, do município de São Paulo, dentro da Irundina, foi um fracasso. Então, o que acontece? Ele foi empoçado em 1989. Então, eu tinha quatro anos, então, não posso dizer que acompanhei isso, porque não acompanhei. Mas eu peguei aqui algumas fontes da época, dos jornais da época, do Estado e Folha, e também, depois, o que pessoas que gostavam do Paulo Freire falaram. Então, aí foi o Sérgio Haddad, que é um admirador do Paulo Freire, tem um livro chamado O Educador, um perfil, de Paulo Freire. E ele fala que era um consenso, então, no PT, nomear o Paulo Freire, que todos queriam isso, e todos acreditavam no sucesso dele como grande símbolo da educação. Ele fala isso no livro dele. E aí, já, depois de alguns tempos, começa a ter um problema na própria gestão. E aí, eu cito aqui os problemas que já começaram a ser causados. Os resultados eram escassos, que a equipe do governo e seus principais assessores não tinham vivência no serviço público, e que as escolas continuavam mal equipadas e sem segurança. Afirmam ainda que o projeto pedagógico não correspondia às expectativas de a rede municipal de ensino. Então, isso já começa na citação. E aí, eu vou ler aqui, primeiro a minha parte, depois vou ler o que o Sérgio Haddad, que escreveu nessa obra, fala da situação da época do Paulo Freire. Isso agora é minhas palavras, tá? Diante desse quadro, Paulo Freire chegou a pedir demissão 18 meses após assumir a secretaria. Então, ele ficou um mês e meio, um ano e meio, né? Depois já pediu demissão. Contudo, depois de muita insistência e com apoio de amigos e de familiares, o próprio Partido dos Trabalhadores, ele permaneceu no cargo, mas não por muito tempo. Em maio de 1991, então, dois anos praticamente depois que ele foi nomeado, né? Um pouco mais de dois anos após sua posse, Freire novamente pediu demissão. Dessa vez, ele manteve a sua decisão firme, sendo exonerado a pedido da Secretaria de Educação de São Paulo. Então, depois de dois anos, ele saiu da secretaria, um pouco mais de dois anos. Vou ler aqui o trecho abaixo do Sérgio Haddad, que descreve em detalhes esse momento. Abre aspas aqui a citação. Um dia antes de sua saída oficial da secretaria, o jornal O Estado de São Paulo publicou a reportagem Reprovado, Paulo Freire deixa a educação. Assinado por Marcos Emílio Gomes, o texto procurava estabelecer a distância entre a euforia no momento da escolha do secretário e a avaliação do seu desempenho. Com declarações de Nilza Fernandes de Oliveira Santos, mãe de dois alunos da rede, e do presidente do Sindicato dos Professores e especialista de ensino municipal, Cláudio Gomes Fonseca, o texto dizia que Paulo não havia cumprido o objetivo de se aproximar de alunos e de professores. Aí, cito aqui o que esse Cláudio Gomes Fonseca diz. Com suas viagens e seus desinteresses pelos debates, Paulo Freire não cumpriu suas promessas. Além de não usar seu prestígio para tentar resolver antigos problemas que vão continuar depois de sua saída, diz a reportagem, fecha aspas, durante seu cargo, Paulo Freire teria viajado nove vezes ao exterior, em um total de 102 dias de ausência do posto, retratando um funcionário descomprometido com seu trabalho. O texto de Marcos Emílio afirmava que Paulo havia abandonado uma reunião para ir ao cinema com a esposa, assim como havia deixado centenas de pessoas esperando por ele em duas palestras. Ele simplesmente não estaria com vontade de falar. Algumas informações vinculadas à matéria foram contestadas posteriormente para assistentes de Paulo Freire. Então, isso fecha aqui. Isso foi o que o Estado de São Paulo fala na época, citando algumas pessoas. O que fica claro é que ele não teve sorte, não teve sucesso nenhum na gestão deles dos dois anos, saiu, e os próprios aliados, na época, contestaram mesmo quanta capacidade ele teria de gerir. Então, me parece que, tanto na parte teórica como na parte prática, Paulo Freire não teve nenhum sucesso. E há várias obras que hoje contestam isso. O fato de ele ainda ser elogiado, ser um grande nome, me parece um excelente plano de quem quer colocar alguém como patrão da educação, que ele já é no caso, e aqueles mártires que é necessário ter para alguma implementação de algum estilo ou pensamento político, como qualquer sociedade tem. E se você esteve em qualquer ambiente político que você vai, sempre tem aquelas pessoas que são necessárias ter um mártire para a questão da educação, um mártire para a questão social, um mártire para a questão política. A gente tem isso no Brasil em outros nomes. Agora, o mesmo caso, que é mais polêmico da Marielle também, que é uma morte muito triste, que aconteceu o assassinato dela. Mas, nitidamente, tem todo esse jogo político... Sim, a esquerda tem que criar esses mitos, falsos mitos, para desenvolver sua tese revolucionária. O Paulo Freire se encaixa nisso perfeitamente. É, resumidamente, é isso. Tem mais alguma outra coisa que você quer falar do Paulo Freire? Não, eu nem gosto muito de falar do Paulo Freire, em geral, só na verdade. Falei aqui porque eu sei que é um tema polêmico, depois eu vou ser xingado na internet e tal, mas eu só falei porque a gente mencionou, eu tinha estudado um pouco ele, e achei que podia, assim, resolvi falar nesse sentido. Mas, eu depois vou citar, todas as obras que eu ensinei aqui eu vou colocar, porque, se eu sou acusado, pelo menos quero ser acusado por ter citado alguma outra pessoa. E também para a honestidade intelectual, né? Assim, então, eu nunca... Eu acho que é importante as pessoas também averiguarem as fontes. Eu gosto muito de ir nas fontes, né? Então, eu acho importante, para quem está assistindo, poder também tirar as suas próprias conclusões das obras que eu li e das próprias obras do Paulo Freire, que ele mesmo escreveu. Está ótimo. Bom, então, vamos aí para a segunda parte, né? Vamos falar, então, da trívio, quadrívio, das artes liberais, que aí você tem bastante experiência, né? E é muito mais divertido também falar de educação clássica, trívio e quadrívio, educação católica em geral, do que política, MEC e Paulo Freire. Então, está bom. Quando surgiram o trívio e o quadrívio? Então, eu diria que, propriamente, você já vê, a nomenclatura trívio e quadrívion começa, eu acho que varro seria, o romano, né? Seria o primeiro a colocar o trívio e quadrívion como nós entendemos hoje. Mas o trívio e quadrívion, como o trívio, assim, as três artes liberais, depois as quatro artes liberais da matemática, começaram com Platão e Aristóteles. Então, para quem está nos assistindo, eu vou dar um passo atrás. Eu vou explicar. Trívio, palavra, origem, termo grego, latino, perdão, do latim, significa três vias, né? São três caminhos. E o quadrívion seriam quatro vias. Então, o trívio seria gramática, lógica e retórica. Então, gramática para escrever bem, lógica para raciocinar de forma correta e a retórica para falar de uma forma distinta, que deixe as pessoas apaixonadas por isso, mas também compreendam, estejam entusiasmadas, etc. Então, seriam as três artes que eles vinculam, geralmente, às artes vinculadas à palavra, à escrita, nesse sentido. Estou assistindo aqui de uma forma bem mais vulgar de falar, não tão acadêmica. Então, você teria o trívio. E depois, você teria o quadrívion, que seriam as artes que você vai fazer depois do trívio, que seria aritmética, música, geometria e astronomia, barra astrologia. Aí, alguns falam, não, astronomia e astrologia é a mesma coisa, é diferente, eu não vou entrar nessa bola dividida hoje, posso até mencionar um pouco, mas não se tinha a distinção que nós temos hoje de astronomia e astrologia para os antigos. Mas, basicamente, então, se tinha o trívio, gramática, lógica e retórica, e o quadrívion, matemática, música, geometria e astronomia. Então, antigamente, até se tinham nove artes liberais. Se não me engano, era medicina e arquitetura, também se colocavam nesse hall, mas aí foi o cânon que ficou com essas sete, por N motivos. E você vê essas artes presentes já nos gregos, então, não só, você tem Pitágoras também, na parte das artes da matemática, vamos dizer assim, na geometria, você tem Ptolomeu, com a astronomia, na Grécia, que seria o... Na parte de geometria, o Eclides seria o maior nome. Na parte, depois, você tem a gramática, a primeira gramática que você tem propriamente dita é do Dionísio de Trax, grego, por exemplo, que é uma gramática grega. Mas você tem as sete artes liberais presentes nos gregos e depois essa tradição continua com os romanos. E Varro é o nome que a maioria dos historiadores concordam, aquele que faz o cânon das sete artes liberais. Então, você teria essas sete artes que depois, após estudar as sete artes liberais, você vai estudar a filosofia e, por fim, a teologia. Depois eu até vou comentar uma obra que eu trouxe aqui para mostrar uma... Eu brinco que é a árvore que é a melhor obra que tem essa árvore, esse desenho, que resume muito o que eu estou explicando aqui. Então, as artes liberais você estudava antes para depois estudar a filosofia e depois estudar a teologia. E mesmo depois, na idade média, você tinha o estudo das artes liberais para depois estudar direito, ou ir para a engenharia, ou ir para a medicina, enfim, para a teologia. Além disso, as artes liberais, também para quem talvez tenha mais curiosidade e interesse, a gente chama artes liberais, o trivium e o quadrivium, essas sete artes, porque também tem as artes mecânicas, chamada também de artes servis, e as artes belas, que são as artes do belo. Então, o que diferencia uma arte liberal de uma arte servil, mecânica, e de uma arte... das artes belas, a arte do belo? Primeira coisa, as artes servis, as artes mecânicas, são as artes que servem a gente, são as artes que são a mão na massa, dessa maneira. Então, você teria, desde a gastronomia, que é para cozinhar, que serve a gente, para a gente comer. Alguns dizem que a gastronomia é a arte do belo porque se sente prazer, mas seria a arte servil mesmo. E aí você teria as artes... Tem uma disputa aí. Não, porque alguns vão falar isso, alguns vão falar que seria a arte, porque a arte do belo é a arte do leite. Mas a arte servil seria essa. Então, a engenharia, propriamente dito, seria uma arte servil, que também serve, tem esse caráter de arquitetura, etc. Então, são as artes que servem. Depois teria as artes do belo, que é para o deleite, como eu falei, para o prazer. Então, claramente, você tem a música, que também é uma arte liberal, mas aí eu já explico a diferença de uma e da outra. Você teria o teatro, a poesia, as artes em gerais, a pintura, a escultura. Essas artes, você tem um olhar, ou você tem um prazer, o convido, você tem um deleite. Então, seria as artes do belo. E aí, as artes liberais, o termo, seriam dois significados. De um lado, liberal, porque seriam para as pessoas que teriam tempo, teriam a possibilidade de ter ócio para estudar, para contemplar a verdade. Então, liberal, porque as pessoas seriam livres, não seriam escravas, então teriam tempo. Escrava, no sentido, não teria necessariamente necessidade de emprego, que seria para uma aristocracia, de forma originária. E, do outro lado, liberal, no sentido que não tem nada a ver com o liberalismo. Eu já fui, eu já sei que muitas pessoas vão falar sobre... Tem essa confusão que liberal é uma palavra equívoca. É, palavra equívoca, ainda mais no português, eu vejo isso. Porque muitas vezes entendem liberal como, então, tem a ver com o liberalismo econômico do Von Mises, do Hayek. E, tanto, quando eu criei o Instituto Newman de Educação Clássica, o nome original que a gente tinha feito era Instituto Newman de Educação Liberal. Ixi, aí dá um confuso. E aí, eu já vi várias pessoas, amigos falando, não põe esse nome, no Brasil vão achar que vão causar você de libertário, vão causar você de liberal. Então, a gente trocou o nome, a gente não tinha nem publicado ainda esse nome, estava ainda por trás dos bastidores, estava discutindo com o meu amigo, um dos confundadores, o Vitor, e eu falei, não, vamos deixar clássico porque não tem erro. mas o outro sentido da palavra liberal, o correto sentido é você busca liberal porque libera o homem da ignorância. Então, uma das consequências do pecado original é a ignorância. Então, a ideia de uma educação liberal é que libera o homem da sua ignorância, atrai ele para o conhecimento, para ter conhecimento das coisas, da verdade, da realidade, e aí a ideia final, uma visão ainda mais cristã, seria realmente tornando ele uma pessoa melhor, não no sentido abstrato, mas com potencial de exercer a virtude e, obviamente, santidade. Então, liberal nesse sentido para liberar dele mesmo dos vícios e do pecado e da ignorância. Então, seria esses dois sentidos de liberal. Um sentido no sentido aristocrata, que é as pessoas que têm tempo para estudar e tempo para o ócio, no ponto positivo do ócio, como fala o Pieper na obra dele, Joseph Pieper, e, do outro lado, liberal no sentido de liberar o homem da ignorância. E aí teriam essas sete artes que eu mencionei antes, que seriam as artes do Trivium e do Quadrivium, para depois estudar a filosofia. Esses seriam, em geral, os termos. Seria isso. Aí, de forma histórica, quando chegaram os pais da igreja, na época da Patrística, o Trivium foi muito mais favorecido do que o Quadrivium, porque a gente tinha as Sagradas Escrituras, então todo estudo que se visava eram com o estudo das palavras do Novo Testamento. Então, para fazer isso, uma hermenêutica e uma exegese bíblica, era necessário estudar o Trivium. Esse era todo o foco dos pais da igreja. Então, pode-se dizer que nos primeiros séculos, assim, e você vê isso em Santo Agostinho, muito claro, da doutrina cristã, Santo Agostinho, você tem um foco muito maior no Trivium que no Quadrivium. até porque o Quadrivium, na parte da astronomia, tinha toda a questão da astronomia, astrologia, que podia ser um tema mais espinhoso, por toda a questão da astrologia, se pode prever, não pode prever o futuro, toda essa questão dos astros, a influência dos astros no ser humano, e se tem algo de divindade nos astros, todas aquelas polêmicas, e porque realmente era necessário entender bem o Novo Testamento para que os pais da igreja estavam procurando. e a Sagrada Escritura era uma das fontes da fé, então era necessário ter uma hermenêutica correta. Certo, parece que o Quadrivium, a música, teve maior desenvolvimento entre os quatro, ou não? Sim, tem, acho que a obra, tem, o Santo Agostinho escreve sobre a música, mas acho que a obra mais importante sobre a música é de Boécio mesmo. Boécio é um mártire, a igreja, ele está na igreja no martirológico, que fala, não é? Martiro. Mas ele não se fala São Boécio, fala. Fala, fala São Boécio. Eu pelo menos, acho que fala, acho que fala, mas é outra pergunta teológica interessante, mas ele, acho que fala, acho que ele está como um mártire mesmo nisso. E eu sei que tem algumas igrejas na França que rezavam até na liturgia. Mas de qualquer forma ele foi um gigante. É, ele foi um gigante. E aí a obra dele mais conhecida, na verdade, é a Construção da Filosofia, mas o livro dele sobre música, o tratado dele sobre música, provavelmente é uma das maiores obras da época, sobre música. Então, Boécio realmente tem uma importância muito grande. E aí tem também a música do, como arte bela, é diferente que a música como arte liberal. A arte liberal da música está muito mais interessada na harmonia dos planetas, numa visão um pouco mais simbólica também, diferente que a música como tocada ou cantada, que seria a música do deleite que está nas artes belas. Claro que as coisas se cruzam. é igual a geometria. A geometria, parte dela é uma arte, parte dela é uma ciência. Então, há sempre um ponto que toca no outro. Mas Boécio seria provavelmente um dos maiores expositores. Eu sempre falava que se alguém fosse ler algum livro sobre música daquela época, o do Boécio seria a obra para se começar o estudo. eu diria que do quadrível especificamente. Hoje, os modernos poderiam contestar que divisão estranha entre geometria e aritmética. É que eu acho que os gregos, romanos, medievais, eles viam o mundo e o conhecimento como um fim em si mesmo. Então, o Newman depois retoma isso também nos discursos dele na Universidade de Oxford e depois quando ele é já católico. mas a grande visão é que tanto o homem grego como o homem romano ele tinha uma visão muito clara do integral do ser humano. O homem tinha uma finalidade, tinha uma abertura metafísica do ser humano. Então, o ateísmo é algo muito recente e mesmo o paganismo greco-romano não era um paganismo como a gente entende o neopaganismo atual. O neopaganismo atual é muito... O neopaganismo mesmo o maia, vamos dizer, o maia nem tanto, mas o azteca, melhor dito. É muito diferente do que o paganismo greco-romano. Bem diferente. Então, assim, é bom a gente... Eu acho que quando as pessoas colocam, ele é pagão, eu vejo que tem muita controvérsia até hoje em dia sobre o católico ler literatura pagã. E eu sempre falo que, claro, depende da idade daquele... Você não vai pegar algumas tragédias e dar para uma criança de oito anos que tem tragédias gregas que o tema realmente são temas mais picantes. mas o fato é que o paganismo greco-romano gerou muitos frutos e eles tinham abertura clara à metafísica e Aristóteles mesmo era um grande gigante. Não à toa, São Tomás sempre o nomeia como o filósofo e Cícero o jurista. Então, é realmente importante ver que, graças a esses grecos e romanos, nós temos esses pilares filosóficos para até explicar melhor a fé católica e diferente do que quando você vai pegar em outras culturas. Agora, é claro que você... Eu não sou nenhum expert nisso, sou especialista, mas eu gosto muito de conversar com o padre Scott Randall Payne. É um padre agora, professor da Unib, para quem não conhece, vai minha sugestão assim. Eu acho que são as pessoas que eu mais admiro, sinceramente, nessa parte intelectual. E vou dar um... Vou dar aqui um... O padre Scott, ele foi... Ele estudou... Falando... Tem a fé com educação clássica, Marcelo, então não é uma fugida de assunto, mas o padre Scott, ele estudou com o John Senior, que era um dos grandes intelectuais americanos na parte de formação de educação clássica. Você pode até, se quiser, falar do Senior um pouco, que eu acho curioso o John Senior. Mas o padre Scott, ele é um padre, professor da Unib, acredite ou não. Ele é professor de filosofia... Como é que ele sobrevive? Ele é professor... Ele é padre, professor de filosofia medieval da Unib, ou filosofia clássica. Acho que ele está lá oficialmente como uma filosofia medieval. da Unib, mas ele também dá aula de filosofia oriental, hinduísmo, budismo, e é um grande conhecedor. Ele mesmo fala que é muito diferente a metafísica hindu ou budista, que ele acha que realmente tem, ele estudou, foi para lá, mas ele gosta, obviamente, da greca e romana, óbvio. Ele realmente ele leu, estudou Aristóteles, mas ele fala que é muito diferente também de comparar a cultura budista, hinduísta especificamente, com o que se tinha aqui dos aztecas. Por exemplo, o nível é muito maior dessas religiões ou desses pensamentos filosóficos. Mas tudo isso para falar que realmente os gregos e romanos estão à frente, mas ainda assim tem muitas obras clássicas orientais que valem a pena a leitura, até mesmo para travar depois um trabalho apologético em defesa da fé católica. Eu acho que tem alguns pontos em comum, deixando bem claro aqui para quem está assistindo, não para um diálogo interreligioso que visa simplesmente um ponto de unidade e não a conversão, pelo contrário. De fato, os jesuítas viram algumas coisas corretas lá do confucionismo, quando eles estiveram na China, especialmente o Mateurite. Aí teve aquela longa questão dos ritos orientais, uma das polêmicas mais agudas da história da igreja. No fim, Pio XII deu razão para os jesuítas e deu razão para o Mateurite, que estudou, de fato, Confúcio e viu que lá tinha algumas verdades. Aí ele foi combatido pelos dominicanos, falando que tinha que ser abandonado, tudo isso. Aí teve um vai e vem na história da igreja impressionante. teve um papo, eu não lembro qual foi o papo, que até teve o centro em Roma, tem um centro de estudos, não só para os sítios orientais, mas também para isso, antigo. Agora deu branco, eu vou lembrar. Mas, enfim, depois eu lembro e falo, mas eu cheguei lá, mas esqueci o nome agora. Exatamente para esse tipo de debate, mas esqueci o nome, o centro de estudos que tem em Roma só para isso. Enfim, deu branco agora. Sem problema. Mas voltando aí ao trívio quadrívio, uma criança, como é que era mais ou menos a estrutura da... Quando a criança começava a estudar o trívio? Varia muito isso, porque você pega, por exemplo, a República de Platão, ela traz alguns indícios do que era a educação grega. Acho que a maior obra histórica sobre o assunto é a Paideia. Do Werner e do Werner. Eu acho que essa obra é o que resume como toda a parte. O que fica muito claro é que não se começa... Vamos lá. O que fica muito claro é que as duas coisas que se começam, que seriam anterior ao trívio e ao quadrívio, seriam... Bom, de um lado você teria a ginástica e do outro lado você teria a música. Então, assim, acho que música e ginástica em qualquer obra grega que você pega seriam os pilares antecedentes do trívio e quadrívio. Então, como o homem grego também tem essa parte de heroísmo, de luta, de batalha, a ginástica vinha como uma arte preparatória também para a vida militar. Então, você não poderia criar pessoas sem isso. E a música é sempre uma discussão porque a música forma a alma da pessoa. A gente não tem... Eu sempre entro nessas discussões sobre música, o que pode, o que não pode escutar. E a gente não tem realmente uma ciência ou como a gente vai julgar a moralidade da música. Claro, se você tem uma letra que tem... Se você tem uma música que tem letras muito, obviamente, obscenas, você consegue justificar. Mas aí, como você vai falar do ritmo, da harmonia, da melodia e que tipo de música. Mas o fato é que os gregos sempre tinham uma preocupação com isso. Porque elas viam que a música, pela observação, você consegue ver o efeito que ela tem no homem ou na alma do homem. Então, você vai ser muito claro na República de Platão e essa preocupação de você criar um corpo de cidadãos que conseguem exercer de uma melhor forma a virtude. De períodos de quando começa, eu diria que desde cedo você tem a questão da ginástica. A criança desde 4, 5 anos de idade já começa, 3 anos mesmo, você já começa a andar, depois começa a fazer alguns exercícios com ela. Mas, a partir de forma mais formal, você põe com 5, 6 anos de idade, os gregos já faziam isso. E aí, você tem a parte do que seria a alfabetização, que a gente fala de alfabetização hoje, mas seria o aprendizado da língua. E, logo a seguir, você já tem a questão da matemática. Então, o quadrívion que fala em matemática não é que você vai ter o trívion primeiro, depois que a criança tem o trívion, você vai começar o quadrívion. Não é. É uma coisa meio que paralela, assim. Andam juntas. Não é uma coisa, primeiro, os três, vou ter gramática, lógica, retórica, depois, só depois da retórica eu vou começar com as artes da matemática. Não é assim também. Os gregos também não faziam assim. Agora, você percebe que já com 16 anos de idade já tinha essa formação. Isso é algo meio que 14, 16 anos já tinha meio que fechado o ciclo do... Que depois, até na Idade Média, foi chamado de Euclíquios Paideia ou Estudium Generale, que era o estudo geral. Então... Depois aí, a pessoa podia ir para uma formação superiora, não é? Podia ser advogado, fazer direito, medicina... Os gregos não faziam isso, mas sim, mas a Idade Média era isso. Tanto é que você já tinha teólogos com 22 anos, hoje em dia, eu sei que é 24 para ser ordenado, mas da época você tinha com 20 anos, você já tinha alguém formado em Filosofia, 22 anos, era bem mais cedo. Com 16 anos, você já tinha toda a formação sabendo grego, latim, filosofia, e aí com 20 anos você já era um teólogo. Então, você tinha isso muito claramente. então, eu diria que com 16 anos já acabava o trivinho quadrívio na Idade Média. É claro que muda muito o começo da Idade Média, no final, mas a Rátio Estudiorum tem um livro, por exemplo, do Santo Inácio de Lola que deixa alguma... Tudo bem que Jesus... Estou falando de Rátio Estudiorum, é século XVI, é pouco depois. já foi pouco depois, mas ele já deixa alguns indícios do que ele via. Mas o fato é que você poderia começar a educação formal com 5, 6 anos de idade e acabava com 16. Então, eram 11 anos. Lembrando que os jesuíticos aplicaram no Brasil para os índios aqui, então os índios ficaram aprendendo o trivio quadrívio aqui. Por um tempo, é. Porque está lá na Rátio Estudiorum. É impressionante. E aprenderam primeiro pelo idioma deles, né? Ou seja, você tinha que... Havia uma preocupação com a gramática, isso que era interessante, porque o José de Antieta sistematizou a língua aqui na gramática tupi. Foi a primeira sistematização, né? E os jesuíticos sistematizavam nas línguas orientais também. Então, sistematização na Índia, no Vietnã. Então, eles tinham uma preocupação muito séria em estabelecer as línguas com regras gramaticais. Não, e aí está interessante, porque... Outro dia, eu estava estudando a história dos catecismos, porque eu dei um curso sobre isso, para a Fraude da Fé. E aí, basicamente, na história dos catecismos, você vê que quando chegaram os primeiros catecismos, que não era o catecismo oficial, tinha o catecismo de Trento, que era o primeiro catecismo oficial, mas passaram 500 anos até o catecismo de São Pio X, né? Mais ou menos 500 anos. Um pouco menos, 400 anos, perdão. E aí, o que acontece? Os jesuítas, eles têm essa preocupação de fazer um catecismo nos idiomas dos índios, em Tupi, e para conseguir, eles lerem o catecismo. Então, eles fazem uma tradução do catecismo em latim para o Tupi, ou latim, português, português, Tupi. E aí, os índios tinham um catecismo mais ou menos próprio, que era resumido, né? Não era, provavelmente, um catecismo que a gente tem hoje, eram algumas perguntas e respostas, mas é uma forma de catecismo para catequizar. A finalidade era catequizar. E aí, você vê que existia, realmente, essa preocupação de fabetizar os índios também, para eles conseguirem se formar. Então, não era só eles formando os índios, os índios conseguirem ler também, para uma formação pessoal do índio. Então, é interessante que você veja que não era, como hoje em dia se fala, que os jesuítas só queriam vir aqui e explorar os índios. Não tem nada a ver. Porque, se fosse, não ia fazer uma gramática para os índios, ou seja, por que você vai se preocupar em alfabetizar? Pois é. Então, se você ver que é só trabalho manual e exploração, não faria sentido algum isso. Então, estabeleceram aquelas três artes que você falou, tanto a arte liberal, como a arte servil e como a belas artes. O José de Anchieta fez o teatro, ensinaram os índios a fazerem a música e todas as artes, arte também de pintura e tudo, arte de serviço, obviamente, mexer com ferramentas e o trívio e o quadrível. E você vê essas artes, fica bem claro, depois até para desenvolvimento da igreja no Brasil, as construções, as músicas, porque a gente tinha os grandes compositores. Isso é bem incrível como um brasileiro não conhece a sua própria história. Acho que aqui nunca teve música, e teve grandes compositores. A arquitetura, a gente conhece porque a gente vai. Você vai para as cidades do Brasil, você vê, Bahia, Salvador, as igrejas são... Não perde por nada que as igrejas da Europa, as igrejas em Salvador, por exemplo. Sempre, quando eu estava lá, eu mandei até a foto de algumas igrejas, aquele do Central para um amigo meu de fora, e ele falou, nossa, é impressionante que o Brasil tem isso. E não é só o Brasil, é o Peru também, enfim. Também. O que vale aqui, vale para a América Latina. Exatamente, exatamente. Então, foi um processo civil exatório mesmo, não foi um processo de colonização no sentido pejorativo da palavra, como hoje em dia se coloca. E desse tribo e quadril, uma coisa que desapareceu totalmente foi a retórica, não é? A retórica desapareceu, outro dia eu estava jantando, e desapareceu a retórica, e eu brinco que desapareceu até na igreja, quando a gente vai na missa. Eu tenho a graça, assim, eu obviamente procuro missas muito boas, então, talvez seja a exceção onde eu vá, mas as pessoas veem isso nas homilias, não queria usar esse exemplo, poderia usar o exemplo de sala de aula, de faculdade mesmo, mas se perdeu esse conceito de você ter, tem os três pontos, o patos, logos e etos do discurso retórico. Então, o patos é para você mexer as paixões da pessoa, a pessoa realmente se sentir inflamada quando você está dando discurso, a pessoa se sentir empolgada quando você fala, então, tem o patos, que o orador tem que estar preocupado. Aí tem o logos, que é toda a parte de argumentação, fundamentação, a parte mais intelectual e tem depois o etos, que é para a pessoa, sei lá, eu falo aqui uma coisa contra... Não falar sofismo, não falar sofismo e... Falar em verdades. Falar em verdades e naquele discurso. Alguns vão estender o etos para a conduta pessoal da vida. O Cícero já fala que não, que o foco do etos é realmente só no discurso que ela está dando, só no discurso. Você não pode pegar coisas, fatores externos da vida da pessoa para usar no etos, porque aí seria argumentos ad hominem e tal. Alguns vão falar que não, que o etos se expande para a vida pessoal da pessoa. Então, se eu falo aqui sobre... É diferente, se eu falo aqui sobre, não sei, um assunto sobre medicina e eu não sou médico, eu teria menos autoridade para falar sobre isso do que um médico para falar. Então, o etos se expanderia também para esse caráter um pouco mais pessoal. Mas, enfim, o fato é que a retórica realmente não se tem. Agora tem alguns cursos de oratória que eu vejo vira e mexe que estão surgindo, mas eu nunca fiz. Mas eu sei que tem crescido essa preocupação e também no mercado hoje não só digital, como também o mercado hoje em dia que tem crescido de coach, essas coisas, tem se expandido esses cursos para a questão meio de convencimento, mais de marketing do que uma retórica no sentido clássico. Ora, lá nos Estados Unidos, o que você aprendeu lá quando você estudou isso? Como é que era a grade curricular? Quais eram as matérias? Eu fiquei quatro anos nos Estados Unidos, como eu havia falado no comecinho, e os quatro anos foram assim. Nos Estados Unidos, vou dar uma mapa geral, você tem, tem sido o Departamento de Educação, tem o Ministério da Educação, mas é muito mais enxuto e você não tem um Common Core. Então, você não tem um mínimo, como é no Brasil, da mesma forma que é no Brasil, só para começo de conversa. O que eles têm como mínimo? Não têm o mínimo? Então, eu nunca estudei muito bem a política educacional americana, mas, obviamente, eles têm um controle que é muito mais estatal do que federal. Então, existe um controle estatal da educação e cada Estado tem Estados mais restritos e Estados mais liberais ou libertários. Então, vou dar um exemplo aqui de Idaho. Idaho, você precisa dar certidão de nascimento e o Estado não está nem aí. A pessoa morre, você fala, morreu a pessoa. Então, eles não têm uma preocupação tanto em Idaho com a questão de educação fundamental e médio. Tanto é que o homeschooling lá você pode fazer como você quer e não se tem assistência social ou alguém que você tem que mandar documentação. Pelo menos era assim a legislação lá na época. Não sei se mudou. Já Estados como Nova Iorque, eles já têm uma fiscalização do que você está fazendo em casa com o seu filho se você estiver fazendo homeschooling, por exemplo. Então, varia conforme o Estado. Não é centralizado como no Brasil. Essa é a primeira diferença. Nesse sentido, você tem muitos programas de artes liberais, de educação clássica cristã, católica, para crianças e jovens, vamos dizer assim, adolescentes. E aí você tem toda uma plataforma, um site que vai, que meio que dá as matérias. Então, vamos lá, para uma mãe que tem um filho de 8 anos de idade, eu sempre mostro isso para as mães que eu conheço ou para os pais, como que é. Você vai lá, tem uma plataforma, então, vou dar um exemplo aqui da Angelicon, que é um site. Você vai lá, clica lá no site e depois vai lá. Seu filho tem 5 anos de idade, 6, 7, 8, você clica lá, aí tem um currículo estruturado, bonitinho. Então, tem lá matemática, inglês, literatura, os grandes livros, arte, religião, história, geografia. E você fala, quero comprar o pacote todo. Então, vai lá, compra todo o pacote, semanas depois, ou dias depois, você está na sua casa, a coleção inteira. E aí está o plano de aula, chamado lesson planning com currículo. Currículo seria aquela estrutura anual que você vai fazer com o seu filho. E o lesson planning seria aquela coisa semanal e depois diária de quanto tempo você tem que dedicar por matéria por semana. Então, o pai se sente confortável, sente, não digo confortável, tem a segurança do que está fazendo, porque tem um corpo de professores por trás ajudando ele, não só, já elaborou o material para ele, já tem o material elaborado, chega tudo mastigado e ele vai lá aplicar. É um pouco o que a gente tem na falda da fé, depois eu mostro aqui na parte de religião. Então, a pessoa está feliz, ela fica tranquila nesse sentido, porque ela tem, ela sabe, vou fazer isso esse ano com o meu filho, ele tem que aprender isso. E aqui são as provas que eu vou aplicar no final do semestre, final do bemestre, final do ano. Então, tem isso. Então, no ensino fundamental e médio é isso e todo o Estado permite educação em casa, educação domiciliar. Além disso, as escolas também têm isso. Então, já falei educação domiciliar um pouco da liberdade, mas as escolas também têm isso. Então, as escolas não são obrigadas a seguir um padrão curricular, você tem escolas católicas que seguem o que acham de melhor na educação. É claro que, se a escola não está ensinando nada, o Estado vai falar alguma coisa, mas as escolas vão ensinar o inglês, a matemática, a leitura. Então, essas são as três, os chamados três R's, que é Reading, Writing e Arithmetic, que seria leitura, escrita e matemática, elas estão, elas estão, obviamente, ensinadas. Então, o Estado está preocupado com isso. E aí você tem as matérias que tem latim, tem canto, etc., nas escolas católicas, tem religião, obviamente, etc. Por exemplo, nas escolas católicas confissionais, americanas boas, eu sempre digo, são quatro horas e meia, quase cinco horas de religião. Todo dia tem uma hora de religião, com 50 minutos de religião todo dia. No Brasil, a gente não consegue, nem se quisesse uma escola conseguiria fazer isso, nem se ela quisesse. Então, você tem essa ampla liberdade de currículo, o que eu acho muito bom, eu acho que seria interessante no Brasil potencializar, a gente tentar lutar por isso, que não se pode, mas a gente seria interessante ter essa experiência de dar liberdade, pelo menos para as escolas particulares, de fazer um currículo próprio. O Ero não é uma contradição aos Estados Unidos por ser majoritariamente protestante, ter desenvolvido o trívio, o quadrívio, como é que você vê essa questão? Então, eu vou falar, eu realmente respeito muito os protestantes, ou seja, as denominações cristãs americanas, no sentido que você vê muitos bons protestantes no campo da educação. Então, vamos lá, deixa eu qualificar isso. Tem um site, por exemplo, Memória Press, eles têm material de ensino de lógica, retórica, é impressionante a qualidade do material. E você vê muito ponto de contato entre católicos no campo da educação clássica, educação liberal e protestantes. Esse livro mesmo que eu tenho aqui, ele foi escrito por dois protestantes, não sei se são protestantes, não se são cristãos. Eu acho que esse aqui é um livro que, eu acho em português o melhor livro, um livro, chama, como vocês podem ver aqui, A Tradição das Artes Liberais. O prefácio é de um católico, que é o Peter Crift, professor da Universidade de Boston, e o livro é escrito pelo Kevin Clark e o Ravi Scott-Jane. Ravi Scott-Jane, eu estava fazendo doutorado agora em Oxford, eu tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado na Holanda, e eu acho o livro mais interessante que tem em português sobre as artes liberais. E o da Irmã Josep, você não gosta? Ah, esse aqui é muito superior, eu acho. Porque o outro dela só especificamente sobre o Trivis, aqui dá uma análise geral, é bem prático. Então, esse seria um segundo passo, esse é mais profundo que o da Irmã Josep. Eu acho que o primeiro passo é esse daqui, porque é mais fácil que o da Irmã Josep e ele explica as sete artes liberais e entra na filosofia natural. Essa árvore, acho que explica muito, como eu gosto desse livro. Vou mostrar essa árvore aqui. Então, todos estão vendo? Então, eu digo que essa árvore explica muito bem, porque ele vai falando que as artes liberais, ou seja, eles são cristãos, então eles têm, obviamente, a visão da beatitude como finalidade do homem. Então, nesse ponto, eles estão conosco. E, claro que o caminho é um pouco diferente, mas vai variar bastante. Mas eu não vou entrar aqui nisso. Mas o interessante que eles mostram, antes disso, é a piedade. Então, a piedade pode ser entendida aqui como realmente essa... piedade no sentido mais natural do termo, talvez, uma reverência à autoridade, aos pais, ou a autoridade além dos pais seria o Estado, no sentido correto de entender essa respeito à autoridade. Mas também tem a piedade no sentido religioso, no sentido grego. Você tem essa questão de... você tem a piedade aos deuses. E aí, numa forma cristã, piedade se pode ampliar como uma questão que eu sempre brinco. Eu acho que a melhor forma, numa visão católica, seria o lex orandi o lex redendi. A forma que você reza a forma que você crê. A lei da oração, a lei do seu credo, né? Então, eu sempre tento colocar dessa forma, apesar disso, não estar no livro. E aí, tanto a importância da parte litúrgica, da missa, etc. Mas é interessante que ele começa com a piedade embaixo como o ponto principal. E depois, vocês vão ver aqui, que tem a música ginástica, que eu mencionei antes, e depois o trivium e quadrivium. E aí, ele vai para a filosofia natural e a filosofia moral. E depois, para a metafísica. E ele explica cada uma dessas partes na obra dele. Então, tudo que está aqui, ele explica de forma muito detalhada. Aí, depois, você tem a metafísica. E aí, de um lado, você tem os três transcendentais e, do outro lado, as três virtudes que nós chamamos de virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E depois, os três transcendentais também, o bom, o belo e o verdadeiro. Então, você vê isso muito bem feito aqui. E depois, você tem, no fim, a graça, que está sempre em volta, e depois a teologia como rainha de todas as ciências. Então, eu gosto muito dessa árvore, vou deixar aqui. Depois, deixo a referência desse livro também, embaixo. E eu gosto muito dessa obra. Mas por que eu estou citando essa obra? Porque os protestantes americanos, os cristãos americanos, eles realmente, eu não consigo, eu nunca tive uma discussão séria, sempre uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas como eu sei que muitos deles são muito mais inteligentes do que eu, então, teria que, porque muitos sabem muito bem o hebraico, o grego. Então, eles vão citar a sua escritura de fonte primária. Então, você tem que, para você ter uma discussão... Tem que estar bem muito preparado. É, tem que ter um nível de preparo intelectual. Então, quando eu vejo discussões aqui, às vezes, o pessoal xingando um ou outro, ainda mais na rede internet, eu falo, eu acho que o nível lá, de alguns pontos, a gente tem que tomar cuidado, porque eles realmente têm um conhecimento bom. E o que eu acho interessante é que existe um... Mesmo a igreja católica lá é muito respeitada por eles. Então, a gente tem... Há bons bispos lá e há um nível de etologia hoje em dia que tem um bom estudo no campo católico falando de hermenêutica, que no Brasil eu acho que se perdeu. A gente não sei, é difícil você falar... Eu não sei, quem a gente vai citar hoje como brasileiro no campo de hermenêutica bíblica? Nossa, a menor ideia. Mas lá nos Estados Unidos a gente tem, tem alguns nomes. Então, é isso que eu falo. Então, entendeu? Eu sei, a igreja no Brasil está muito decadente. então é complicado isso. Então, o que eu vejo assim, se bem que agora dizem que a tradução da nova Bíblia da CNBB dizem que é muito boa para português. Sério? Dizem que está boa. Eu já escutei várias referências. Pois é, dizem que está muito boa. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque as escolas cristãs, protestantes lá, denominações cristãs, são interessantes nos Estados Unidos. E até, vou além disso, há escolas, nos Estados Unidos tem um chamado charter schools, que são escolas públicas com currículo particular. Então, você não paga nada, você não paga nada para o seu filho ir para a escola. E o currículo é um currículo de educação clássica e é pública a escola. Nossa, então tem escola pública lá ensinando educação clássica? Tem, tem. Então, você vai numa, você vai no, onde eu morei, no Arizona, tem a chamada Great Hearts Academy. Então, coração gigante, academia de coração gigante. É um nome meio feio em português, mas em inglês fica bonito. E eles têm um currículo clássico excepcional, muito bom. Tem amigos meus católicos que falam, eu prefiro colocar meu filho nessa escola e morar perto desse bairro porque eu não pago nada e eu dou religião em casa e ele vai ter um ensino bom. Os professores dessas escolas, 98% são católicos ou protestantes, praticantes. Então, você tem um ambiente bom também. Claro, é uma escola laica, então vai ter alunos que não praticam nenhuma fé. Mas o ambiente é muito bom em geral, que eu escuto, sempre escutei bem e o ensino é bom mesmo. Então, o ensino é muito bom. Então, você fala, nossa, uma escola clássica pública. Parece até um pouco o sonho, assim você vai ver. Mas vale muito a pena porque são bons e eles realmente ensinam o trivium, o quadrivium direitinho. E eu conheço pessoas que já deram aula lá, vários amigos meus deram aula lá e dizem que realmente a coisa funciona. Então, tem alguns estados isso. Então, é interessante ver que os senhores têm isso. Agora, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, por que eles seguiram o trivium e o quadrivium e aí eles dão um pulo na escolástica e voltam? Eu não sei, é algo curioso mesmo. Porque o protestante geral, eles respeitam a patrística, tem isso. Então, eles respeitam a patrística, eles fazem uma releitura da patrística, mas aceitam. Mas eles têm um ódio de São Tomás de Aquino impressionante. Então, em geral, sim, mas esses aqui eles leem São Tomás. Isso que eu acho impressionante. Ele mesmo cita São Tomás várias vezes nessa obra. Então, eu não consigo entender o que falta para esse passo de aceitação da fé católica. Exato. É um mistério. Eu não tinha oportunidade de perguntar para eles, mas eles citam, você pega esse livro aqui e vai citar São Tomás várias vezes. Então, é curioso. Eu não tenho resposta, assim, porque não tem segundo essa conversão, vamos dizer, assim. Davi, vamos passar aqui os... Toma uma água, vou passar os patrocinadores de novo. Temos a Escola da Verdade Histórica, seu antídoto contra a lenga-lenga marxista. É B-Way, o inglês, aprenda inglês. Aí o Anthony falando que morou nos Estados Unidos, se não soubesse inglês, ele não poderia morar lá. Então, está com desconto de 50%, é B-Way, até o dia 14, desconto de carnaval. Temos o método ler, é o método de estudo. Temos a Guardian Tours Capital, aliás, eu vou conversar com a Ananda Guardian em breve sobre investimentos no exterior. E, por fim, o Daniel Toledo que cuida de imigração, tanto para os Estados Unidos como para a Europa. E por que, já pegando um gancho disso, você morou lá nos Estados Unidos, um lugar que é mais civilizado que o Brasil atualmente, não deu vontade de ficar lá, não? Ah, eu acho que deu, assim, mas é que, na verdade, o advogado faz visto para fora e deve saber como que é a burocracia para morar fora do Brasil para sempre, né? Então, eu acho que, falando dos dois patrocinadores, assim, que não está programado isso e não estou ganhando nada. Mas, uma coisa que sempre me perguntam é sobre o inglês, para morar fora. Então, assim, acho que, sinceramente, se alguém quer estudar as asas liberais, fazer faculdade nos Estados Unidos, tem filho, porque a pergunta que eu mais recebo no Instituto Newman é essa, como eu faço para o meu filho morar fora? Então, assim, o inglês é algo essencial, se o seu filho não tiver um bom inglês, esquece. Então, é a primeira coisa. Então, o B-Way aí, não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, mas, falando sério, realmente é necessário o inglês. E, na parte de morar fora, a escola queria que eu ficasse mais três anos lá dando aula. E aí, para conseguir o visto permanente, eram seis anos. Então, eu tinha que ficar três, mais três. Na época, eu tinha, não sei nem quantos anos eu tinha na época, mas era muito tempo. Então, assim, ficar mais seis anos para definir e bater estaca nos Estados Unidos, eu não sei se estava muito afim. Eu gosto de ficar mudando de lugares. E aí, surgiu a proposta de ir para Israel. E aí, eu falei, nossa, Israel parece muito, vai ser legal, E ir para Israel. É meio exótico. É meio exótico, é. Falar, nossa, mora em Israel. Então, aí eu acabei indo para Israel, foi rápido o visto, acabei indo estudar lá. E aí, eu fui para Israel para estudar, era uma faculdade de idiomas. E aí, assim, é interessante morar em Jerusalém. O fato é esse, né? É uma cidade onde tem o chamar, os ingleses falam que é o melting point, né? Porque é um lugar que você tem, é um lugar de fusão. Você tem os muçulmanos muito bem caracterizados, os judeus muito bem caracterizados, os judeus ortodoxos, ou ultra-ortodoxos, como dizem, e tem os católicos, e não é só católicos romanos, tem os armênios, tem também os ortodoxos, os ortodoxos gregos, os ortodoxos russos, aí tem hoje em dia também protestantes, mas a própria experiência em Israel valeu muito a pena. Então, quando surgiu a ideia para Israel, eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer isso. E acabei indo. Então, assim, hoje em dia eu não descarto, será que eu voltaria para os Estados Unidos? Voltaria para a Europa? O atual plano de 2024 é ficar no Brasil. Você morou na Europa também, né? Morei, morei quando era criança, quer dizer, adolescente, fui para a Escócia. O que você conta lá da Escócia, do ensino, de tudo? Entendeu? Eu estudei numa escola na Escócia, que era um colégio interno, né? Então, eu sei que já, para muitos que estão assistindo, falam, nossa, o colégio interno. E eu fui com 12 anos. Até ontem, eu estava com um casal de amigos meus, que é conhecido até o Carlos Arasaki e a Mariana Arasaki, que tem coração de mama e coração de papi. Eles estão com 12 filhos. E a mais velha deles tem 11 anos agora, 12. Então, eu fui com essa idade, até mencionei para eles, eu fui com essa idade, eu fui no colégio interno. A Mari olhou para mim, está louco, vou mandar minha filha para o colégio interno com 12 anos. Mas o fato é que, é que foi assim, foi muito difícil, acho que os primeiros meses, lá, você morou onde? Morei entre, então, a escola chama Gordonston e fica entre Inverness e Aberdeen. Então, imagina, tem que entrar, bem perto do Loch Ness, quem nunca ouviu falar do monstro, o monstro do Loch Ness, então, fica entre essas duas maiores cidades, Inverness e Aberdeen. Fica bem no meio, na cidade chamada Duffes, que é a maior cidade, chama Elgin. E bem no norte da Escócia, na Highlands escocesa. Na época, eu era novo, então eu não podia beber uísque, então eu não tive essa chance de aproveitar um bom scotch. Mas o... Então, era uma colégio interno, era bem forte na... O fundador da escola, o Dr. Hu, que eles chamam, ele... ele tinha... não, Kurt Han, Kurt Han, perdão, Kurt Han, o pensador. Ele fugiu da Segunda Guerra Mundial, acho que ele era judeu, opa, ele tinha essa ideia muito, ele tinha uma ideia bem helenista, assim, bem grega mesmo, de fazer as atividades extracurriculares como formação do caráter. Era bem claro isso. Então, tinha muito esporte. Então, a gente tinha uma semana do chamado treinamento de seamanship, que era treinamento no yacht. Então, a gente ia ficar uma semana no mar, no norte da Escócia. Tanto é, eu sempre comento isso, que dia 11 de setembro de 2001, né, 2001, quando estourou lá, quando teve o atentado nas torres gêmeas, eu estava, eu descobri no dia seguinte, não, a gente escutou na rádio no dia, mas a gente estava num barco da escola, navegando lá no mar, e a gente foi ver os jornais numa ilha, que ainda tinha o idioma, né, o Irish Gaelic, o Scottish Gaelic, que é o idioma lá da Escócia, o dialeto, né? Então, os jornais estavam tudo lá, soviam a torre gêmeas. Então, não dá para entender nada. Não, não dá para entender nada, mas dá para ver as torres gêmeas. Então, vocês tomavam um susto do que estava acontecendo, no mundo, e você no meio do mar, assim, no meio do oceânio. Mas tudo isso para falar que se tinha um currículo muito rígido, era muito boa a escola, academicamente também, sempre foi visto como muito boa a escola, o internato, era misto, era homem e mulher, era cristão, mas tinham pessoas de outras denominações. Eu ia à missa todo domingo, lá perto, e... então, para mim, era muito interessante que eu ia à missa todo domingo, eles deixavam, pegavam um táxi, voltavam. Os muçulmanos não precisavam no domingo ir para a Assembleia, porque eles tinham aqueles cantos, muito bem cantados, mas cantos ingleses, anglicanos ou protestantes. Alguns até eram, podiam ser cantados em missas católicas também, mas, enfim, mas tinha muitos esportes, então, era bem forte nisso, e também tinha latim lá, infelizmente, eu não escolhi essa matéria na época, não dava muito interesse para essas partes, mas eu podia ter feito latim, não fiz, me arrependo. Eu fiz lá, fui fazer latim com 26 anos depois, então, me arrependo bastante. Você chegou a chegar a dar latim, então? Até hoje tem latim lá, até hoje tem latim lá, e é uma escola bem nesse sentido, mas hoje também a escola, apesar de ter um currículo clássico, nesse clássico, no sentido de você ter poder latim, eles poderem tocar instrumentos, tinha, por exemplo, aqueles instrumentos, os backpipes, a gaita de folha escocesa, ter tudo isso, eles também aderiram, atualmente, infelizmente, à cultura woke, então, em julho, que é o mês LGBTQ+, enfim, eles aderiram toda a parte woke, infelizmente, até escrevi no site, no Instagram deles, meio que... Protestando. É, com um pesar, falando com o ex-aluno, você fica realmente muito chateado que uma escola... Tradicional. É uma escola mais famosa do Reino Unido, então, eles aderiram a isso, então, você vê meio que uma decadência mesmo de um sistema... Você estudava com pessoas de outros países no mundo? Como é que era? Tinha, tinha muitas pessoas, não tinha, tinha pessoas de outros... Tinha muitos ingleses, óbvio, escoceses, mas tinha chinês, tinha muçulmano, tinha um... Você era um brasileiro? Não, tinha uma outra menina, não, tinha um outro brasileiro amigo meu, mais velho, que... E tinha uma menina também, então, tinha dois outros brasileiros na época que eu estava lá. Um era mais velho e a outra menina estava na minha classe. E eram muito simpáticos os dois. Com a menina, eu perdi um pouco o contato, mas ainda a gente tem amigos em comum. E com o rapaz, eu ainda converso com ele raramente, uma vez por ano, a gente mandou mensagem pelo LinkedIn. Como você está? Estou bem. E você também? Estou bem. Ah, ótimo, vou marcar. E não marcamos. Mas ele é muito simpático, sempre gostei muito dele. Mas da China também? Tinha, tinha muitos chineses, tinha muitos chineses. Acho que a escola foi fazer... O presidente, o diretor da escola na época foi fazer uma viagem lá e conseguiu muitos chineses e tal. Então, a escola é bem inter... Não sei se é intercultural, não sei como... Aquelas escolas que querem abraçar... Multicultural. Multicultural, exatamente. Mas era isso. No colégio interno foi essa experiência, fiquei dos 12 aos 16 lá. Então, voltei para o Brasil com 16 anos. Mas foi uma experiência interessante, foi difícil, mas os ingleses têm... Eu gosto muito da expressão character building, realmente forma o caráter, mas a forma de caráter que estou falando não é aquela coisa bonitinha. Realmente é difícil você sair do Brasil, o país que é muito mais... Ah, o calor mesmo humano, mas o calor do tempo também. E você ir para um país frio... E quando eu digo frio, as pessoas escocês são pessoas muito simpáticas. E os ingleses também nunca... Eu sempre me dei muito bem morando fora do Brasil, nunca tive problema de adaptação no sentido com o trato humano. Mas você sente, só chove na Escócia, eu cheguei lá em outubro, se não me engano, agosto. Então, chovia, chovia, chovia. Fui ver sol seis meses depois. Então, bate, mas enfim, foi isso da Escócia, foi isso. Você falou que você ia fazer comentários da PUC? Ah, não, não. É que a PUC, basicamente, eu tinha realmente... A PUC Londrina não era... É muito diferente na época que eu estava na PUC Londrina e PUC São Paulo, né? Então, na PUC São Paulo, eu realmente fiquei um pouco... Eu me dei muito bem com os professores lá, apesar de divergência, de pensamento, alguns professores, sempre teve um trato muito respeitoso. Então, eu não teria nada que criticar nesse sentido. Até na minha pesquisa mesmo, o meu orientador foi o Claudio de Sico, ele é católico, então ele é muito bom. Então, aliás, se ele algum dia vê esse... Se ele assiste o podcast, manda um abraço para ele. Sempre foi muito simpático, só tenho o que elogiar, gosto muito dele e, infelizmente, faz tempo que eu não falo com ele. Então, eu tive uma sorte muito grande com o meu orientador. Mas, claro, tem professores que talvez tinham pensamentos diferentes, mas todos me trataram muito bem. E, agora, o ambiente da PUC, na minha época, era um ambiente realmente... Eu lembro, o episódio que eu acho que chama mais atenção foi o episódio que... Acho que Dom Luiz Bergonzini, na época, era bispo de Guarulhos, e ele fez aquela frase marcante dele que professores de esquerda e maconheiros deveriam sair da pontifícia da Universidade Católica e que não deveriam ser nada contra a fé. E gerou um reboliço tremendo. E, na época, eu lembro que eu conseguia um grupo de pessoas para colocar alguns cartazes na PUC. e aí era a foto de Dom Luiz Bergonzini com aquela frase dele. Não fiz mais nada, não coloquei nenhuma... Eu coloquei isso, tinha três meninas lá que me ajudaram, que são católicas, ou eram... Uma nem era católica, uma era espírita. E ela me ajudou. E, na época, para não gastar papel para coisa colorida, a gente colocou em papel colorido. Então, papel era amarelo, verde, azul. Colocamos na PUC. E eu lembro que eu pus um e-mail lá qualquer. E tinha um grupo de outras pessoas que ajudaram também, que eu não conhecia. Mas, basicamente, eram quatro pessoas que realmente colocaram. E aí eu lembro que passou nem uma hora que já tinham retirado tudo. Foi impressionante a democracia da PUC, dos alunos. É, são muito democráticos. Eu lembro que isso me chamou a atenção. E esse foi um ato na PUC. O outro ato que foi, para mim, eu acho o ato mais grave, o mais triste que eu vi na PUC até hoje, foi quando teve a decapitação do Bento XVI, que agora faleceu. Eu não estou lembrado. A decapitação do Bento XVI foi um ato teatral para aquele dramaturgo brasileiro, Celso. Ah, eu sei. Esse Celso morreu também. É, como ele chama? Deu um branco agora. Melo, né? José Celso, né? José Celso, acho que era isso. Acho que é José Celso. Que foi um ato realmente blasfemo, que eles decapitaram o Bento XVI. Ele também fez uma ação na PUC. Ele fez um teatro. Ah, esse teatro. Tinha a Cruz na PUC. Isso. Ele fez aquela performance sacríliga mesmo de blasfêmia contra o Papa Bento XVI na ocasião. E depois decapitou o Papa. Tinha várias coisas sexuais bem pesadas. E eu lembro que Dom Odilo até fez uma missa em reparo. Isso, é verdade. Fez um desacrável. Então, eu acho que esses dois incidentes, assim, eu falei, nossa, foi uma tristeza. Um lado, assim, por outro lado, eu sempre gosto de ressaltar coisas boas. Por outro lado, por exemplo, agora a gente tem, não sei quem acompanha aqui, tem uma faculdade nova católica aqui em São Paulo, que é a Ítalo, né? Agora é o Centro Católico, Centro Católico Universitário, não, Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Então, na faculdade, que é uma família, e agora, família católica, agora eles conseguiram esse reconhecimento católico pela Diocese de Santo Amaro. Então, é bom que a gente vê que pelo menos agora tem essa, está tendo, né, essa renovação, pelo menos. Um ressurgimento. Ressurgimento, claro, gradual, pequeno, demora muito, mas é legal que a gente vê isso, né? A gente vê pelo menos algum crescimento. Eu brinco que é uma onda, eu não acho que é uma coisa... Eu sei que tem pessoas mais entusiasmadas que acham que está tendo uma coisa muito grande. Está tendo um tsunami. Eu também não acredito Eu acho que é uma marolinha, mas quando tem marolinha, é bom pelo menos aproveitar, né? É, tem que aproveitar a onda. Tem que aproveitar a onda. Daqui a pouco passa. Mas é isso. Basicamente é isso. E de... Fala um pouco do seu trabalho aí, do... Ah, então, vou comentar. Então, de um lado tem o Nilma, o Instituto Nilma de Educação Clássica, que é basicamente o que a gente tem... Do Instituto Nilma, basicamente a gente tem... Eu tenho feito algo concreto, é o retiro intelectual. Então, nós fizemos dois retiros intelectuais. Eu e o Jean. O Jean Guerreiro mora nos Estados Unidos. Ele é conselheiro de admissões do Thomas Aquinas College, outra universidade católica, parecida com a Thomas More. E o que nós fizemos no Nilma é basicamente dar o que nós tivemos. Então, as obras que nós lemos dos grandes intelectuais, dos grandes pensadores, desde lá de Homero até hoje, a gente tem feito o retiro intelectual, que a gente tenta, claro, em módulos, dar um pouco das artes liberais. Então, vou dar o exemplo aqui do último retiro intelectual. Nós lemos um pouquinho alguns pontos de Euclides para a geometria. Depois lemos um pouco da República, um primeiro e segundo capítulo da República, de Platão. depois pegamos um ou outro artigo da Soma Teológica de São Tomás. Depois peguei um texto de Kant, o que é iluminismo, também filosofia moderna. No último retiro foi, por exemplo, Rousseau, um trecho do Contrato Social. Também utilizamos até Machado de Assis, a Cartomante. Isso foi a única coisa que nós fizemos diferente para ter um contato com literatura local. Então, a ideia é a gente pegar as grandes obras e discutir para o método socrático. Então, imagina você estar em uma mesa dessa com 15 alunos e você discute essa obra. Todos os alunos têm que ler antes a obra. Então, acho que a grande eficácia do método socrático, além da discussão e questionamento das obras, é você ter lido. Então, a gente vê a diferença brutal quando a pessoa lê. Você vê que ela vai se formando e fazer perguntas inteligentes. Então, fizemos dois retiros intelectuais. Eu vou dar agora um curso de imersão. Mas vocês montam um debate contra, a favor, ou não chega a ser assim? Mas isso vai surgindo naturalmente. O tutor vai orientando. Então, claro, tem pontos... A gente primeiro... Geralmente, o aluno é muito... O aluno que nunca fez método socrático, ele começa a falar que sou contra Kant porque ele era anticristão. Aí eu falava, a gente não pode ter... A gente tem que ter um nível de seriedade com esse pensador por tudo o que ele fez. Você pode discordar, concordar, mas vamos ler o que ele falou aqui porque você discorda o que está no texto dele. Então, a gente pede um pouco de humildade para quem leu. Esse texto dele está errado ou está certo, em primeiro lugar? Então, a primeira coisa é vamos ler esse autor. E depois, você pode até criticar com base em outras coisas, mas a gente primeiro tem que entender o que o autor pensou. Então, a gente pede esse primeiro passo. E depois começa a criar um debate porque você tem autores... Claro, quando você pega São Tomás, a tendência é todo mundo concordar. Mas tem autores que você vai vendo que não é tão simples assim. Mesmo Platão, Aristóteles, ou até entender mesmo. Há debates que são debates para a compreensão do que você leu em Aristóteles. Então, é interessante que você veja isso. E depois, a gente tenta, no máximo possível, alguns pontos a gente conclui e outros a gente deixa em aberto para o aluno mesmo sair com a dúvida. Um pouco como aqueles métodos... O próprio Sócrates fazia isso, nos Escritos de Platão, você vê que termina um diálogo de Platão e você não tem essa conclusão como você teria em uma somatológica, por exemplo. Então, geralmente são classes pequenas também, para todos poderem falar. Então, seria isso. De um lado, o Instituto tem o retiro intelectual, tem as imersões que a gente vai ter em Arassatuba, mas essa imersão em Arassatuba só vai ser obras de santos. Então, a gente vai pegar... Eu selecionei cinco autores, cinco santos pedagogos. Quem são eles? Então, eu peguei... Eu peguei a regra de São Bento, que São Bento mesmo escreveu a regra dele. Eu peguei... E depois, fomos para a Rácio Estudiorum de Santo Inácio de Leola, a Educação Cristã de São João Batista de La Salle, São João de... É... E depois, que foi um dador dos laçalistas, laçalistas. Depois, eu peguei o Cardial Newman e Dom Bosco. Então, são esses cinco santos. Ótimo. O João Batista de La Salle foi muito bom, porque ele é muito esquecido. Então, ele é muito esquecido, exatamente. Ele tem um livro, uma obra só sobre isso, chama Educação Cristã. É uma obra que... E eu cito ele no meu trabalho de metafísica da gastronomia, porque ele relaciona na etiqueta, com a moral, com a visão católica. Então, é perfeito o estudo dele. E ele é muito minucioso, no detalhes, como ele falou. Então, ele fala até da sopa e de umas coisas muito interessantes. Do barulho. Ele fala do barulho para comer. É muito interessante. Uma pena como essas coisas são esquecidas. Não, e a obra dele, Educação Cristã, eu precisei comprar na estante virtual, estava R$250, uma coisa absurda o preço que eu paguei. Eu comprei porque eu falei, eu vou comprar a obra, porque depois vai aumentar. Mas eu comprei com dor no coração o preço. Mas está em domínio público. Alguém deveria editar isso daí e publicar. Depois eu vi que tinha IPDF, mas, enfim. Eu tenho, eu tenho, mas não, o meu é IPDF. Mas estava caríssimo, enfim, mas já foi o público. Mas é isso. Então, a ideia do Nilma mesmo, do Instituto, é fazer o que foi feito nos Estados Unidos. E aí, por exemplo, no retiro intelectual, é importante, para quem está acompanhando a gente aqui, nós tivemos a graça de ter um excelente sacerdote, que foi o padre Braulio, de Goiânia. Eu conheço muito ele. Ele resume-se a tridentina todos os dias, a missa tridentina, todos os dias. E é interessante ver o efeito que tem, porque a ideia é a gente do intelectual, então tem a parte intelectual, mas a gente também quer ter o mínimo de parte espiritual. Então, ter um padre disponível para a confissão, ele eleva o nível. Então, a gente sempre tenta ter essas duas asas. E aí, no caso da Farol da Fé, é um outro projeto que surgiu exatamente por causa do MEC. Então, para quem está acompanhando, não, mas é verdade, o que acontece? Aí vocês colocaram o Paulo Freire, não é? Não, pelo contrário, é com a ideia. Quando eu dei aula nos Estados Unidos, eu vi que tem um problema no Brasil, que é a catequese. A catequese é um problema. E é necessário, a catequese no Brasil, quando você pega as paróquias e escolas e famílias, é algo muito amplo, muito extenso. e eu vejo que os grupos mais tradicionais, os grupos mais conservadores, eles saem de início com um pontapé de vantagem muito grande. Qual é? Bons sacerdotes, em linhas gerais, e famílias preocupadas com a salvação das crianças, dos seus filhos. E, naturalmente, uma boa liturgia. Então, quando você tem uma boa liturgia, bons pais e boa família, a catequese formal se torna menos importante. Eu não estou falando que ela não é importante, ela é ainda importante, mas se torna menos importante. Por quê? Porque você tem uma boa liturgia, você tem padres que vão falando da fé e você tem um grupo de famílias toda hora que a fé gira em torno. Então, se você tem filhos mesmo na adolescência que podem cair num pecado grave, você vai sempre voltar para uma igreja, para a confissão e tal. Então, você tem um ambiente. Quando você isola esses fatores, bons padres, famílias preocupadas e liturgia boa, que é a maioria hoje em dia da igreja no Brasil, infelizmente, você precisa ressaltar o quê? A instrução formal da fé católica. Isso é um fator que acontece nas escolas também. O bom padre, as boas famílias e um bom ambiente litúrgico seria uma boa escola que tem um ponto técnico. Você tem um bom professor, um bom material didático, estou falando de forma técnica aqui, e uma família preocupada com a educação. Mas a maioria também não é isso no Brasil. Então, o que acontece? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu conheci um material didático de ensino religioso muito bom chamado Espírito da Verdade, que mesmo a pessoa não tendo, talvez, uma boa formação teológica, o material compensa essa formação, porque o material prepara a pessoa como dar uma boa aula de ensino religioso, começando com 5 anos de idade até os 17, 18 anos de idade. Então, ela pega todo o ensino fundamental e médio. E eu ainda ressalto que o material de ensino médio, que a gente ainda não publicou no Brasil, ele consegue formar seminaristas. Esse é o nível do material. O material realmente é muito bom. E aí já é dividido por temas, teologia moral, teologia sacramental, doutrina social da igreja. Então, é um pouco diferente. Nós lançamos, pela Farol da Fé, o material para crianças do primeiro, segundo e terceiro ano. Crianças de 5, 6 anos de idade, 6 e 7, 7 e 8. O material para crianças de 7 e 8 já está sendo usado para crianças de 9 e 10 também, porque é o material para a primeira comunhão, a primeira confissão e a gente sabe que cada diocese tem sua realidade e o bispo decide. Alguns bispos querem para 9 e 8 anos de idade, quer dizer, 8 e 9, 9 e 10. Então, o material é esse. Então, esse aqui é o material da Farol da Fé. O material, ele é muito didático. Então, assim, a pessoa que não, a pessoa que tem, talvez o pai, a mãe ou o catequista que talvez não se sinta preparado, aprende a teologia. Esse material veio dos Estados Unidos? É americano o material. É para homeschooling? É para homeschooling, é para as escolas e paróquias. Nós vamos começar esse ano acho que 13 ou 14 escolas do Brasil católicas e várias famílias já estão com o material em casa e a gente também vai começar em algumas paróquias do Brasil. Tem algumas paróquias do Paraná. Estão receptivo ou o pessoal... A gente começou agora. Então, esse é o primeiro ano letivo. Os materiais que começaram literalmente esse mês as escolas vão aplicar. As escolas que nos procuraram são escolas sérias. Então, deve ser bom. Eu imagino que talvez tenha a resistência do clero progressista. Não, o material não entra... O material ensina a fé de forma ortodoxa. Então, o material que poderia, talvez, alguma coisa assim, vai ser ensino médio. Então, a gente até agora não sabe. Eu brinco. Mas o material de ensino... O material cita o Catequistas da Igreja Católica desde o começo e as escolas escrituras. Então, você vai ver aqui que esse é o ponto. E aí, você vê que vai aqui do lado preparar a aula para o pai, para a mãe, ou para os catequistas ou professores. Então, o material... O Scott Hunt é um grande... que é o famoso nos Estados Unidos, é um grande admirador do material. E eu acho que a grande diferença desse material é que não foi produzido por uma pessoa. Foram 14... 40 pessoas que produziram, mais ou menos, o material. Então, tem 3, 4 teólogos, tem 2 professores de faculdades, seriam PhD em filosofia, tem 20 ou poucos catequistas de paróquias, mas acho que 5 ou 6 famílias que elaboraram, mais professores de sala de aula. Então, o material que ele consegue agregar e trazer a realidade de paróquias, escolas e famílias num único material. E a ideia desse material nosso é dedicar 90 minutos por semana para a fé católica, de forma formal. Pode ser aplicado uma vez só, pode ser dividido 15, 15, 15, 15, enfim. Então, é bem... Dá bastante liberdade para as paróquias, escolas e famílias aplicarem como quer, no sentido de tempo. Mas é um material que eu vejo o como e quanto a família consegue aprender ensinando os filhos. Eu acho que muitos pais vão se aprofundar na doutrina por meio do material, muitos catequistas vão. E eu mesmo fico... Assim, eu vejo que... Eu acho muito difícil a gente ter capacidade de produzir um material tão bom como esse, individualmente falando. Ah, entendi. Porque esse é um trabalho de um colegiado, né? Um trabalho de colegiado, é. Então, é isso. O material é muito bom. Então, essa é a outra frente que a gente tem. E eu brinco que essa parte aqui é a primeira parte do trívio em quadrível, que é aquela parte de piedade. Sabe? Acertar nessa parte embaixo é muito importante que... Que por meio, assim, a vinda é longa. Todo mundo aqui sabe que tem altos e baixos na vida espiritual. Tem quedas maiores, quedas menores. Mas eu acho que com uma boa catequese familiar, junto com uma boa catequese na paróquia e na escola, essa pessoa, por mais que... Que o demônio, o mundo e a carne tente, a gente sempre espera morrer com a fé, né? E sempre se pecar mortalmente, sempre voltar à confissão o mais rápido possível e buscar Cristo em todos os momentos. Então, acho que o material visa realmente isso. Visa realmente dar uma boa base na primeira infância, que a pessoa consiga, depois, na vida adulta, sempre lembrar e recordar de uma forma também lúdica, de uma forma também bela, que a fé católica não é somente uma vida moralmente íntegra, mas também, no fim do dia, é um encontro com Cristo, não no sentido sentimental, que às vezes é colocado isso, tá? Deixar isso bem claro. Porque não é no sentimentalismo, ah, eu vou encontrar Cristo, mas um encontro real com Cristo na Eucaristia, na missa, no sacrifício da missa, num sentido bem racional, não racionalista, racional, que a vida é difícil, a vida tem seus percalços, mas a ideia da farol da fé realmente é ajudar as pessoas que estão voltando à fé católica ou que já estão na fé católica e talvez estejam tíbias ou que já está na fé católica e já está bem, mas quer se aprofundar mais. Seria isso. Ótimo, muito bom. Então, vamos ver aqui se temos algumas perguntas. Perguntas aí, Davi? Por quê? Ah, não. Achei que não estava tendo chat. Achei que a gente estava sendo bloqueado aí. Não, aí tudo bem. É verdade que o Pablo Marçal ensinou retórica para o Cícero. Ah, tá. Essas... Ah, então fala aí. Sabe que é... O Pablo Marçal sabe que é a piada que hoje em dia está, né? Ah, então explica aí. Eu não acompanho muito essa figura aí. Então, hoje em dia... Eu também não acompanho muito a rede social, mas o Pablo Marçal virou essas coisas de piada e tal. Então, acho que alguém deve estar comentando de zoeira, sim. Mas, basicamente, acho que o Pablo Marçal se tornou uma figura que tem exagerado as coisas. Então, acho que é por causa disso. Mas, vai... Aproveitando de falar de Cícero, vai a dica aí para quem nunca leu. Ler a obra de Cícero sobre oratória. Vale muito a pena. Eu não sei quem fez a pergunta, mas, realmente, vale a pena ler o livro sobre oratória de Cícero. E acho que é uma das obras mais importantes. A amizade do Cícero é muito interessante. Entre o Pablo Marçal... É Paulo Marçal ou Pablo Marçal? Pablo Marçal, acho que é um coach. Então, entre ele e Cícero, quem é melhor? É, pergunta óbvia. Estou brincando aqui. Mas, uma coisa que você tinha perguntado sobre o cronograma, a questão de ordem nas faculdades dos Estados Unidos. Oratória, a gente tem uma matéria, já que ele perguntou sobre oratória, de forma jocosa. Mas, e outra coisa também é que sempre teve um cronograma. Então, a gente começava com os clássicos gregos para depois ir para os modernos. Então, isso é algo que eu vejo que as pessoas hoje em dia que querem estudar e aí acabam começando por todo lado e não de uma forma cronológica. Isso é muito ruim. Isso é verdade. Não dá para entender o mundo moderno se não entender a coisa nos séculos anteriores. Não adianta. Isso aí tudo tem um começo, meio e fim. Isso aí é verdade. Ah, já vi aqui. Então, o Bernardo Marques, obrigado pelo superchat. Ele pergunta aqui, gostaria de saber como é feito o uso do método socrático nas escolas e universidades de educação liberal nos Estados Unidos. É mesclado com o ensino dito formal? A professora aluna ou toda a matéria é dada pelo método socrático? Nas escolas de ensino fundamental, e médio é menos método socrático. Fundamental, praticamente, eu acho que não teria aula de método socrático. Eu dei aula para o final do ensino fundamental, começo do médio. No ensino médio, as matérias que eu dava, tirando latim, era método socrático. Latim não era método socrático. Latim não era método socrático. Agora, humanidades era método socrático. Então, na matéria que eu dei, bem de forma objetiva, eu dei humanidades para os alunos do primeiro ano do colegial. Então, qual obra nós lemos? Nós lemos a Odisseia, a Ilíada, depois lemos três tragédias gregas de Sófocles, a trilogia de Édipo, depois lemos seleções de Tucídides e seleções de Heródotos, e depois a poética de Aristóteles. E isso foi em um ano. Essa matéria foi todo método socrático para os alunos do primeiro ano do colegial. Contudo, para os alunos do ensino, para o ensino de astronomia, algumas aulas eram método socrático, algumas aulas não eram. Por exemplo, quando a gente ia fazer observação, por exemplo, no planetário, a gente não tinha método socrático, a gente ia observar, não tem sentido. Quando a gente ia, por exemplo, falar dos planetas, era um pouco mais sistemático a coisa, era meio que, do que é feito, como funciona, a distância, terão um pouco mais fatos e dados e estilo palestra mesmo do que o método socrático. Quando a gente, por exemplo, foi estudar Ptolomeu, que eu acho que foi um pouco difícil para os alunos do ensino médio, eu teria mudado um pouco a forma, eu fiz método socrático, mas foi difícil. Então, a ideia era a gente ler Ptolomeu, que ele escreveu, e discutir. Então, aí tinha um pouco de método socrático na astronomia. Para o ensino fundamental, alguns professores usam método socrático, para Euclides, mas também é um misto de método socrático e método misto. Então, eu acho que o método socrático vai crescendo conforme a pessoa vai se desenvolvendo. E agora, na faculdade, para terminar a responder o Bernardo, na faculdade, aí sim, todas as minhas aulas foram método socrático, tirando o latim, todas as aulas foram método socrático, e de literatura para a matemática, para a geometria, por exemplo, para a história da arte. Agora, claro, tinha matéria da história da arte que você tinha que pintar, desenhar algumas coisas, então, aí não tem método socrático. Ele vai pedir uma atividade para você fazer uma pintura ou copiar uma pintura, aí não tinha método socrático. Perfeito. Evandro Limpio, obrigado pelo superchat. Existia na Idade Média algum curso de filosofia separado da teologia? É, pelo que eu sei, na Idade Média, você estudava antes filosofia para depois estudar teologia, então, era separado nesse sentido. Ou seja, você tinha como ordem, né? Então, você não iria progredir para a teologia antes de você estudar filosofia, nesse sentido. Agora, se na Idade Média, você fazia filosofia separado, sem você ser clero, eu desconheço, tá? Eu, pelo menos do que eu vi historicamente, geralmente, as pessoas que estudavam filosofia, elas já faziam parte do chamado clero, né? Então, eram os que já visavam a vida religiosa. Poderia sair. Ou seja, não era ainda ordenado, mas já era parte do... Porque você tinha as ordens menores também, mas antes disso, você tinha o... Como fala? A primeira tonsura, né? Esqueci o termo canônico-jurídico, mas, basicamente, quando você entrava para você estudar filosofia, você já fazia parte... Você já era visto como parte do clero mesmo, formalmente falando. E aí, depois, você podia largar. Mas, até recentemente, também tinha muito isso, né? Quando alguém estudava num seminário menor, você já esperava que a pessoa talvez fosse para um discernimento vocacional. Mas muitos faziam uma coisa errada, né? Dizendo que iam para aproveitar Para estudar, é uma boa educação. Exato, é. Exato. Aí está errado. Mas havia essa possibilidade de sair antes, né? E no... É porque justamente era muito bom ensinar. Exatamente. Na ordem menor. Então, mas o Dom Manuel Pestana me falou uma coisa interessante. O Dom Manuel Pestana me contou que muitos que estudaram com ele no seminário menor saíram depois, porque não queriam realmente. Alguns saíram porque não tinham vocação, outros perderam a fé e tal. Mas quando eles encontravam os amigos do seminário menor, mesmo que não eram católicos ou não tinham voltado ainda, que eles sempre ficavam rezando, falavam como que foram os melhores anos da vida deles, o seminário menor. Que tinham muito carinho pelo tudo que eles aprenderam e nunca aproveitaram tão bem o tempo como no seminário menor. Olha, então a coisa era bem feita. Era bem feita. Era bem feita. Ele me contava isso. Grande Dom Manuel, não é? Davi Rocha pergunta a questão jurídica e do homeschooling, né? Porque teoricamente é proibido. Não é que é proibido, né? Não está regulamentando. Fala aí. Bom, fala a sua visão. Não, não. A situação é que eu vou falar de uma forma não jurídica, tá? Então, se alguém me citar aqui não vai falar, está sendo impreciso. Basicamente, o STF julgou que era necessário uma norma específica para regular o homeschooling. Então, ele não falou que é inconstitucional, mas também não falou que a Constituição prevê. Falou que a Constituição deixa em aberto. Então, o que aconteceu? Nos últimos anos, desde que eu estava no governo também, eu estava um pouco envolvido nisso, até agora, se tentou, né? Por meio de um projeto de lei, passar o homeschooling para o Congresso Nacional aprovar. Então, foram algumas tentativas e está lá parado o projeto de lei. Eu não lembro agora de cabeça o número do projeto de lei, mas está no Congresso Nacional para aprovar o projeto de lei. Daí, vem as discussões. Alguns grupos de homeschooling queriam um projeto mais liberal, no sentido de dar mais liberdade para as famílias. Outros estavam felizes, melhor esse do que outro. Então, teve essa divergência até entre pessoas favoráveis ao homeschooling. Eu entendo os dois lados. Do lado do que querem mais liberdade, eu entendo isso. Acho que realmente o ideal seria dar mais liberdade. Do pessoal que quer passar por passar para ter segurança, eu também entendo, porque eles querem algo rápido e depois eles fazem o mínimo necessário. Então, tem esse lado, tem essas duas posições. Por outro, a estratégia foi vários estados tentarem passar a legislação do homeschooling. Então, eu sei que Santa Catarina, se não me engano, não lembro se foi o estado de Santa Catarina agora ou se foi alguma cidade de Santa Catarina. Acho que foi o estado de Santa Catarina. Ele aprovou o homeschooling. E aí, eu sei que o DF também, o Distrito Federal, também aprovou o homeschooling. E aí, o que aconteceu? Começaram a falar que essa lei não poderia, porque dependeria de uma lei federal e não uma lei estatal ou lei municipal. Está em discussão isso sobre o outro. Exatamente. Então, alguns estados já caiu a lei, porque realmente falaram que era inconstitucional você aprovar pelo estado ou município. Era precisar do Congresso. Eu não sei se a decisão ainda foi da Suprema Corte em relação a isso. Mas o fato que está parado, e aí depende muito de onde você está. Tem cidades que não têm uma fiscalização muito séria sobre o homeschooling, então as famílias fazem com tranquilidade. E tem outros estados que a assistente social ou a Secretaria de Educação Municipal já faz uma... Nem a Secretaria de Educação Municipal, porque ela só recebe a denúncia, no caso. Quer dizer, o Ministério Público recebe a denúncia. Mas tem lugares que realmente tem pessoas que procuram muito. Conselheiros tutelares, essa é a palavra, desculpa. Procuram e aí vê que não tem, aí denunciam. Então, depende do estado ou município. O fato é que tem uma... Está em uma área cinzenta a legislação do homeschooling. O ideal seria realmente o Congresso Nacional pautar isso, decidir e ter uma legislação. Mas uma legislação que também permita as famílias fazerem o que querem. Agora, o permitido que eu falei o que querem, e também eu vejo do outro lado, porque eu lembro que muitas famílias eram praticamente aquelas famílias que querem fazer tudo e o estado não tocar em nada. Eu entendo, quando a gente está no estado atual, esse desejo interior dos pais de falar, nossa, o estado educar meu filho é muito ruim. Eu entendo isso, também vejo dessa forma, mas, num ponto principiológico da coisa, com base na notícia social da igreja, a gente não é favorável ao estado libertário. A gente é favorável ao estado que auxilia as famílias quando necessário auxiliar as famílias, seja para a saúde... O problema é que agora está atrapalhando. O problema, exatamente, o problema é que a gente está agora atrapalhando. Então, como uma estratégia, eu entendo, a gente queria que o estado seja o mínimo possível, porque, na atual conjuntura, a gente quer isso mesmo. A gente quer um estado mais reduzido à liberdade para as famílias. Agora, obviamente, eu sou favorável ao homeschooling, as famílias são... Os pais são os primeiros educadores do filho, a gente fala isso direto na Farol da Fé, quem também passa catequese primeiro são os pais. Agora, o homeschooling está sim, é esperar o Congresso Nacional se mexer, esperar os deputados favoráveis ao homeschooling conseguirem articular alguma coisa. Eu acho, eu não quero ser pessimista, mas o homeschooling passar acho impossível hoje em dia. Eu acho altamente improvável. Improvável. Vai ser uma... Mas é uma luta aí complicada, não é? Infelizmente, eu acho muito difícil o homeschooling passar, tá? Apesar de ser uma realidade, eu sei que tem famílias que já falam, eu vou fazer... E ponto final. É, ponto final. Bernardo Marques faz outra pergunta. E sobre debate público nas escolas? Lá nos Estados Unidos parece ter uma cultura do debate, cultura de debates formais entre os alunos. Aconteciam esses debates? Já havia alguma coisa parecida no Brasil? Então, tem muito isso e até em faculdades, né? Tem o clube... Debate Clubs, né? Clubes do debate. Então, tinha isso em várias universidades, tem isso, que realmente são clubes de debate, você pode fazer parte desse clube. Obrigado. Então, tem muito isso, né? Obrigado, Marcelo. Então, isso tem nos Estados Unidos e tem em todas as faculdades, tá? Sejam as faculdades mais progressistas ou faculdades menos progressistas, tem isso de clube de debate. e é bem interessante porque eu cheguei a fazer isso na minha aula de ensino religioso com os alunos do oitavo ano. Se eu não me engano, eles tinham... É, o oitavo ano seria no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu dei uma folha para eles com os critérios do debate. Então, eu dividi a classe. Classe tinha, vamos dizer, acho que eram 13 alunos. Acho que eram 13 alunos na época. 13 eram juízes e eu dividia os dois lados em cinco. Então, tinha cinco alunos... Imagina, cinco alunos de 11 anos, 10 anos de idade de um lado, cinco alunos de 11 anos de idade do outro, misto, né? Era a escola que eu dava aula e eu não julguei nada, não fiz nada, só dei os critérios. Então, eu peguei um documento que era um documento oficial lá do clube de debate que tem... E aí tem os critérios. Clareza na fala, organização da fala, começo, meio e fim, o foco na pergunta inicial. Então, quando é um debate, sempre tem um sim ou não, né? Não é um talvez. Então, se é um talvez, o time do sim vai ganhar, né? Ou se é nunca, aí o outro time vai ganhar, né? Então, tinha que ser muito preciso no que você vai falar para você não se contradizer. Porque se você vê uma brecha de exceção, você já perde o debate. E o outro lado ganha, né? Óbvio. E aí eu lembro que era interessante que a gente ganhava minutos. Então, o primeiro defensor do tema tinha dois minutos para falar. Ele não podia ser menos extenso que um minuto e meio e não mais extenso que dois minutos, senão eu perdia pontos. Aí tinha o outro ponto do outro time, também dois minutos. Depois tinha a réplica contra esse, depois a réplica contra esse, depois a réplica. Então, a gente tinha dividido assim. Depois a gente tinha feito que os outros dois, né? Como eram cinco em cada lado, podia fazer uma pergunta para cada lado, para todo mundo participar. E eu lembro que os meninos adoravam isso. E eu lembro que foi tão grande que a gente começou a fazer um cada 45 dias. Então, a gente teve três por semestre, mais ou menos. Eu lembro que um foi sobre se a nossa senhora dormiu, não, sobre a dormição e se a nossa senhora morreu ou não morreu. Então, esse foi um dos debates que nós tivemos. Porque a dormição, a morte definida como separação de corpo e alma, a dormição, na dormição, ela teria separado o corpo e alma ou não? Entendeu? Então, acho que esse era um debate, se não me engano, isso que a gente fez. Eles ficaram exaltados? Ficaram, ficaram. Eles gostavam. É que criança gosta, né? Criança gosta. Então, foi bem interessante. Um, outro foi sobre armamento. A gente também fez um sobre isso com as crianças. Se pessoas de 18 anos poderiam, qualquer um, portar arma. E aí, foi um debate interessante. E outro, o terceiro... Não, era uma escola super pacífica, meu Deus. Crianças ainda. Mas foi muito interessante isso. E então, a gente tinha... Mas era legal, porque eu dava para eles uma apostila sobre o debate, né? Agora, o mais impressionante nisso foi que os próprios alunos foram atrás do Catecismo, foram atrás de Escrituras, foram atrás de Documentos de Santos para debater um lado ou outro. E os pais... Era legal que eu tinha o feedback dos pais que comentavam comigo. Nossa, eles estão gostando muito desse debate. Foi bom se introduzir isso nas aulas. E eu lembro que as aulas eram curtas, então o debate tinha que acabar em somente uma aula, não podia se estender. Mas, enfim, tinha muitos clubes de debate e eu acho que o americano, até no nosso meio, né? Vamos dizer, no meio mais católico, tradicional, conservador, falta um pouco esse debate. Eu vi que teve um, eu até achei interessante, teve um do Freitiago com o Zuc, né? Sobre sete vacantismo e tal, coisas assim, que eu achei interessante. Acho que foi um dos únicos que eu ouvi. Esse é bem o nicho do nicho aqui nesse podcast agora. Mas é interessante, eu acho que falta esse tipo de debate. Eu acho que é enriquecedor. Eu acho que o próprio podcast, hoje em dia, é um meio de conseguir isso, né? Eu acho que os podcasts, eles poderiam... Investir mais nisso aí. Investir mais no debate. Mas o problema é que, quando entra no tema político, o debate começa... Aí fica aquela coisa de um xingar o outro, argumento disso, argumento daquilo. Fica muito emocional. A vaca vai para o brejo e você perde um nível de qualidade argumentativa e estrutura. E até o moderador moderar... Porque é difícil, né? A gente... Ser moderador é complicado, porque você acaba tendo um ponto de vista próprio, né? É inegável. Então, se você saber moderar e ser imparcial... É importante ter as regras. É importante ter as regras. Nós fizemos um aqui. E aí tinha um moderador, foi o Vitor. É importante manter as regras e para manter a qualidade do debate, senão fica um bate-papo de bar e boteco. É. Aí não tem jeito. Tem sentido. Última pergunta agora, do André Vasconcelos. Por que é um certo esquecimento da filosofia medieval, especialmente Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho? É intencional? Intencional é difícil, porque não dá para julgar as intenções. Então, é difícil ser intencional. O fato é que eu acho que... Bom, uma coisa que eu percebo muito claro, tá? Eu dei uma aula há duas semanas atrás no Instituto de Psicologia Atomista do Rafael Abreu e do Fernando, que se tornaram dois amigos meus. E eu vejo que um ponto é difícil. Santo Tomás é difícil ler essa suma, né? Para quem não está acostumado. Então, eu não acho que não é intencional. Se você dá a suma para alguém sem preparo, ela se perde. Ela se perde na divisão da somatológica em três partes. É, somatológico não é nada fácil, não é um livro que você vai começar a ler na noite por dia. Então, livro complicado, assim, não é? Então, eu acho que não é nem má intenção. É porque assusta. Eu mesmo, que eu fui ler a suma a primeira vez, eu já era, sabe, tinha 24, 25 anos a primeira vez que eu fui ler a suma. Então, requer um preparo para ler a suma. Claro, tem textos de São Tomás que são mais fáceis, tipo a Catana Áurea, que é o comentário do Evangelho. É mais fácil. Mas comentários de São Tomás à Física de Aristóteles. A pessoa não leu Aristóteles Física. A Física de Aristóteles é um livro difícil. Você vai querer que a pessoa leia. Então, eu acho que se perder uma tradição de você ler os clássicos, isso que a gente quer tentar conseguir, nós estamos lutando para isso no Instituto Newman, ter sido um primeiro ponto. Então, eu não acho que é má intenção. Acho que poderia ter sido uma intenção antigamente, mas hoje eu não acho necessariamente uma má intenção. Eu acho que teve dentro da Igreja um período de redescobrimento da patrística, que no Brasil talvez não se aproveitou tanto, como nos outros países. Então, isso eu acho que talvez também se perdeu um pouco a necessidade de ler São Tomás. Mas o Leão XIII mesmo sempre falou, tem documentos do Leão XIII que falam para a retomada de São Tomás. Então, eu acho que os papas, pelo menos, e mesmo o João Paulo II tem outro documento de fé e razão que ele tenta retomar a ideia de São Tomás. Então, eu acho que falta vontade mesmo, mas tem que ser retomada um pouco no Brasil. Você vê que tem publicações de São Tomás, estão crescendo. Mas estudar São Tomás com calma requer tempo. E a gente não tem muitas vezes tempo. E requer vontade. Então, tempo e vontade são coisas que estão em escassez no mundo. E no Santo Agostinho, depende da obra. Você lê Confissões, é uma obra talvez mais fácil. Mas se você vai ler Cidade de Deus, a Dios dos Homens, é uma obra amassante. Não é uma obra gostosa. É interessante, mas não é gostosa de ler. Não vou mentir assim para vocês, não, o Santo Agostinho. De Doutrina Cristiana, é mais fininha, dá para ler. Mas mesmo o livro dele sobre, não sei se em português, não sei se os símbolos, The Magister, de Santo Agostinho, é uma obra meio trucada. Então, assim, eu sempre falo, se você tem amigos, um grupo de estudo e alguém quer liderar, que saiba, é a melhor forma. Ou você lê com um amigo ou dois amigos para tentar um ajudar o outro. Sozinho, poucas pessoas são feitas. Eu mesmo não sou uma pessoa feita para estudar sozinho. Entendeu? Eu só consegui me estudar em grupos ou com um professor. Tem alguns autodidatas, mas acho que essa é a minoria. Então, eu acho que não é... Eu não acho que é propositar. Eu acho que é parte de uma cultura que esqueceu de ler Santo Agostinho e Santo Tomás. É, nós temos uma época muito decadente, é óbvio, que esses autores... E outros também. É. Você levantou aí São João Batista Lassá, um autor muito bom para ser lido. E pouquíssima gente lê ou comenta. É, não. Mesmo Dom Bosco, que é o Salisianos, acho que todo mundo conhece os Salisianos no Brasil. Você vai em qualquer... Você sai de carro aqui em São Paulo, ativamente você passa um quarteirão sem ter uma... escola salisiana ou uma imagem de Dom Bosco. O que Dom Bosco fez é impressionante. Quantas vezes eu pergunto para alguém, você leu o que Dom Bosco escreveu? Você leu? Não, muito raro. É muito raro alguém ler o Sistema Preventivo ou as cartas de Dom Bosco. Aí eu comecei atrás disso, de no mínimo público, a obra. É um catatau de cartas de Dom Bosco. São mais de 800 páginas sobre cartas de Dom Bosco ou escritos dele em geral, não só sobre educação. Então, assim, eu acho que a gente acaba não indo nessas fontes. Eu acho que vale a pena muito a gente tem que estar aí nas fontes. Eu sempre digo. E quando eu digo fontes, eu não digo século I ou antes de Cristo. Mesmo século XVIII, XIX, século XX, tem autores importantes que dá para a gente ler. Muito bom. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui, Antony. Foi um prazer. Espero revê-lo aqui para outros temas aqui, se você puder, claro. Eu agradeço, Marcelo, o convite. Como a gente falou aqui desde o começo, já faz mais, já faz quase 20 anos que nós nos conhecemos, o que mostra como o tempo passa, né? Passa rápido, infelizmente. Mas eu fico feliz de manter as amizades. Eu sempre falo que acho que é uma, graças a Deus, Deus me colocou sempre pessoas boas no caminho e isso acaba ajudando muito também você nessa caminhada de vida. Acho que, não só de ideias, né? Mas também acho que é bom você ter sempre as amizades, você vai olhando como vai passar a vida e acaba dando uma certa, não sei se um pó seguro ou uma âncora assim para você sempre ter pessoas para você conversar, bater papo e até quando tem dúvidas é sempre bom ter amigos por perto para te ajudar a aperfeiçoar as ideias ou lapidar o pensamento em nossa sociedade onde hoje em dia a gente sabe que acaba tentando destruir o que tem restante de cristianismo e de valores mais perenes. Então agradeço muito o convite e peço a todos aí que estão nos assistindo para rezar por mim sempre é importante as orações e também rezar pelo Instituto Nilma de Educação Clássica e rezar também pela Frauda Fé que a gente consiga realmente chegar nas paróquias e nas escolas com o intuito de ajudar também as famílias a educarem os filhos. Eu sei que é uma das maiores preocupações eu não tenho filho mas eu vejo os pais realmente muito preocupados hoje em dia então é um interesse nosso isso então peço também as orações por essas duas iniciativas. Muito bom então agradeço aí a todos que nos acompanharam nesse podcast especialmente os que fizeram perguntas e do Super Chat muito obrigado a todos então nós nos vemos no próximo Caravelas Podcast obrigado Deu? Foi? Foi? Então tá